Música Música Esta primeira reunião do comitê no ano de 2014 abordará o tema de segurança com o software livre. Com apresentação de palestra técnica e debate. Após a abertura, teremos a palestra técnica sobre o Expresso V3 e o debate intitulado Segurança, Espionagem e Soberania. Para uma fala de boas-vindas, convidamos agora o vice-chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do CT, general de prisão João Edson Milicef. Bem, inicialmente, as boas-vindas a todos os presentes. Na verdade, quem estaria aqui seria o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, o general de Exército, Sinténia Baia. Mas, por motivo de uma programação anteriormente agendada, ele está fazendo, neste momento, uma visita técnica às organizações militares do Rio de Janeiro. O nosso Departamento de Ciência e Tecnologia tem dois viés. São a parte de Tecnologia da Informação aqui em Brasília e uma área de pesquisa e desenvolvimento de produtos de defesa do Rio de Janeiro. Então, por esse motivo, ele encontra-se em deslocamento para o Rio de Janeiro, ao fim de fazer essa visita em que ele coloca algumas orientações técnicas para as nossas organizações militares. Nós temos aí a satisfação de receber pela segunda vez o comitê do Software Livre, do governo, e fazemos com muita, realmente com muita satisfação. É um assunto de muita importância para a administração pública e nós esperamos que a reunião seja bastante proveitosa, sejam tratados os temas mais relevantes, como segurança, defesa, etc. Eu gostaria de fazer até um adentro, as nossas organizações militares da área de ciência e tecnologia aqui no Brasília. São o Centro de Defesa Cibernética, o mais recente órgão criado dentro do Exército, o Centro de Desenvolvimento de Sistemas, o Centro Integrado de Telemática do Exército, que provê as comunicações para todo o Brasil, as organizações militares, e a nossa Diretoria de Serviço Geográfico, que faz o levantamento cartográfico de todo o território nacional. Então, com isso, eu, mais uma vez, dou as boas-vindas. É uma satisfação muito grande ter isso aqui. E solicito, então, que seja dado o início da reunião. Para a abertura da reunião, nós temos de informar que o nosso coordenador do CISB e o diretor-presidente do CERC, o Marco Mazzoni, teve um problema na agenda, foi chamado à presidência da República, não pode aparecer, será substituído aqui pelo secretário executivo do CISB, E, para a abertura desta reunião, convidamos primeiramente o coordenador-geral de infraestrutura de rede da SLTI, Silvio Lima. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Estado de Planejamento. Primeiramente, peço desculpas pela ausência do diretor do Departamento de Integração do Sistema, Luiz Felipe Coimbra. Não vou adistar aqui, ele, senhor diretor, pediu que ele perguntasse para dar as primeiras palavras aqui sobre algumas coisas que estão acontecendo dentro da Secretaria relativamente à resposta do sorteio. Primeiramente, gostaria de destacar que já tinha participado, não deste comitê, mas, há um tempo atrás, a gente contena lá na Secretaria o Comitê de Infraestrutura de Rede, que também está ligado ao Comitê de Governo Eletrônico. Então, a nossa participação ocorre, e é que nem este comitê aqui, congrega os nomes da administração, iniciativas transversais para o governo do Brasil. Elas, por exemplo, saíram a ideias como a Infovia Brasília, que atende a um grupo de órgãos e tudo mais. Mas, vamos tanto para cá para o software. Rio, o Luiz Felipe me fez um briefingzinho, que eu gostaria de relatar, são dois pontos, basicamente. Dizer o seguinte, o portal do software público está passando por uma reformulação, e essa reformulação é fruto de um acordo de cooperação técnica com a Universidade de Brasília, em que a gente, a ideia é montar grupos de trabalho para focar em software ou soluções específicas, e esses grupos de trabalho terão independência para determinar algumas ações ligadas a, por exemplo, softwares como o CACI, o ITGEL, ou mesmo o GEPLANES, do que vai ser feito. E, além disso, comentar que a Secretaria também fez uma curva de cooperação técnica com a Univast, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, para criar a Academia do Software Público Brasileiro, a Academia SPB, que é um projeto em que a gente estará disponibilizando, dentro dessa universidade, duas cadeiras, duas disciplinas, ligadas à software público, à software livre, e os participantes dessas disciplinas estarão trabalhando dentro do portal, e serão avaliados pelas ações deles dentro do portal, pelos seus estruturas. Então, uma iniciativa inovadora aí que a gente está buscando, e, de uma certa forma, formando, de uma maneira formando mão de obra para essas atividades ligadas ao software público brasileiro, né? E, por fim, destacar que a SPB faz parte desse comitê, está à disposição para os senhores que têm projetos e iniciativas nessa área, e que queiram participar, o Luiz pediu que tenham alguma iniciativa, tenham algum projeto de interesse, entre em contato com a gente, e a gente vai trabalhar juntos mesmo. Basicamente era isso, e depois eu volto para falar um pouquinho sobre a questão da regulamentação do Decreto 8 do Francisco. Muito obrigado. Convidamos agora o secretário-executivo do Comitê de Implementação de Software Livre, David Kuhn. O Comitê de Implementação de Software Livre está ao longo desses 10 anos, vai fazer 11 anos agora, tentando apoiar, tentando motivar, tentando discutir melhores formas e como a gente pode implementar a Software Livre com as vantagens da gente, as vantagens convidas com a atração de Software Livre. A gente, ao longo desse trabalho, né, que eu pude acompanhar boa parte dele, né, esse comitê começou dentro do TI, teve um tempo no planejamento, né, e algum desse 2008, 2009, aí por certo, tem feito muitas ações falando sobre Software Livre. Dentro das ações que a gente já fez no passado, tem aqui uma relacionada com segurança. Segurança sempre foi uma coisa muito... um ponto de debate, né, dentro da comunidade de Software em geral, se o Software Livre, se o modelo colocado de Software Livre, favorece ou não questões de segurança. Eu acho que esse é um debate que a gente está prevendo aqui hoje, a gente convidou diferentes membros dentro do governo, e no final a gente vai falar um pouco sobre a recomendação do decreto, o professor Pedro Rezende, que está em pé, e o que participou do debate também, do NB, né, e a gente, tudo certo, a coordenação do... Além disso, nós vamos fazer uma apresentação de uma ferramenta específica, que é a ferramenta Expresso, que a gente vai... tendo um esforço aí de funcionar um pouco. Mas mais do que a ferramenta, e mais do que a discussão de segurança, tem um objetivo estratégico colocado dentro do governo, que foi criado por um ambiente de implementação de Software Livre, de que a gente não pode ficar refém de ninguém. A gente não pode ficar refém de empresas, de uma só empresa, ou de um conjunto de empresas, a gente tem que ter liberdade, ao mínimo, de escolher diferentes empresas, a gente tem que ter liberdade de poder substituir a empresa que não está nos atendendo, e essa situação, de certa maneira, se tornou crítica em alguns anos atrás. Lembram vocês de casos que o Cade, por exemplo, Cuba condenou empresas por práticas anticonconciais dentro do governo. E isso foi objeto aí de ampla discussão dentro da academia, por exemplo, desse tipo de prática para cima do governo. E a gente não tinha opção. Quando a gente falava, e aí muitos falavam, e eu me lembro muito de, acho que foi em 2002, 2001, eu acho que eu vi a primeira palestra do professor Pedro Rezende, que foi o nome que eu lembrei, foi a primeira palestra que eu assisti dele. Eu lembro dele já falando dos riscos de, do código infiltrado, do código colocado dentro do software proprietário. A gente não, mesmo a gente de software livre, que mais defendia software livre, falava software livre, não acreditava que o ponto chegou, a que ponto chegamos. O fato é que hoje nós temos uma possibilidade grande, e uma grande motivação, além da motivação econômica, que foi uma motivação que a gente já comprovou há muito tempo, que é muito mais econômico do estado, a noção de software livre, que permite a gente não ficar aprisionado a fornecedores, não permite a gente não cair em monopólos ou diopólios, que permite a gente ter flexibilidade em troca de fornecedores, e isso a gente conseguiu provar. Agora, cada, e acho que a grande discussão que a gente tem aqui, é qual o ambiente que nos permite ter o melhor, facilidade, para obter a maior segurança possível. Claro que segurança é aquele conceito, como a gente estava conversando antes aqui, não existe segurança perfeita, a gente nunca vai ter esse ambiente. Mas qual o ambiente que é mais propício para isso? Eu acho que essa discussão tem tudo a ver com o comitê de software livre, tem tudo a ver com o trabalho que a gente fez ao longo desses anos, e é, talvez, o grande mote do que a gente pode buscar uma discussão aqui agora. O decreto que vai ser apresentado, a agronomeração do decreto, foi um objeto muito grande de discussão. O que era a auditabilidade? Como a auditabilidade entrava? Como se dava a questão de auditabilidade? Então, essa é uma questão importante. Eu acho que a gente precisa encarar, e aí o desafio que o comitê está propondo aqui a todo mundo, a gente precisa encarar de frente o problema que está colocado para nós. O problema é que a maior parte dos softwares que a gente usa são desenvolvidos por um país que, por legislação, obriga as suas empresas, os seus desenvolvedores, a colocar a victória. Então, isso é muito grave. E isso, a gente não sabe de agora. Na verdade, a gente teve vazamento aí de informação, a gente não sabia, pelo Snowden, a gente não sabia o quanto isso era conhecido, mas, em 2011, quando vazou os documentos do Wikileaks, lá já estava com comunicação da embaixada americana com o governo dos Estados Unidos, falando sobre uma política anti-propriedade, eles não falaram anti-software-propriedade, falaram anti-propriedade do software, do governo brasileiro, já se comunicando a partir de uma reunião interna realizada pelo governo. Realizamos uma reunião, lembro bem que foi do Itamaraty, e essa reunião estava relatada do presidente da Microsoft discutindo com o embaixador americano. Esse documento vazou em 2011. Então, não é de hoje que a gente sabe que está sendo espionado. Talvez a gente não soubesse contante o quão a gente é espionado, o quão uma reunião dentro de governo, que tinha tudo para ser ele, uma reunião que não deveria chamar a atenção, estava relatada num documento diplomático entre uma empresa, combinando com o seu governo a ação que ia fazer o país. Então, esse tipo de ação, esse tipo de colocação, nos coloca, nesse tipo de acontecimento, nos coloca numa situação diferente. E é uma situação que tem tudo a ver com o software. Qual é essa situação? É nós vamos ficar dependentes tecnologicamente, nós vamos continuar sendo um país que consome tecnologia, adquire tecnologia, até faz uma coisa aqui, outra coisa ali, utiliza várias caixas pretas, a gente compra aquela caixa preta, e essa caixa preta, a gente vai usar ela, vamos ser grandes usuários de caixa preta, ou nós vamos dominar a tecnologia. Essa discussão, que é uma discussão que, para nós é muito importante, essa reunião aqui hoje, depois de 2010, a última reunião que a gente fez aqui no Quartel General do Exército, tem tudo a ver com essa discussão de, por exemplo, que a gente faz em relação a, por exemplo, armamentos, ou a relação, por exemplo, a uma discussão grande que teve em relação aos aviões. A gente vai ser consumidor dessas tecnologias, ou a gente vai ser agente produtor dessas tecnologias? Uma coisa eu posso dizer, o caminho isolado, o caminho onde o Brasil vai querer desenvolver tudo e fazer tudo sozinho, por mais, por forte, por maior que seja o Brasil, não é o menor caminho. A gente viu, já por muito tempo, uma concorrência no mercado de sistemas operacionais, porque na época, nem a maior empresa do mundo conseguiu competir no mercado de sistemas operacionais. Na época, a IBM fez lá o S2, e era o melhor sistema operacional da época, mas ela não conseguiu competir no mercado, porque tinha um monopólio já estabelecido. Então, a gente vai conseguir concorrer nesse mesmo modelo colocado de software proprietário? Está muito claro para a gente que esse modelo, que é o modelo excludente, que é o modelo do primeiro que sobe a escada, chuta ela para ninguém subir atrás, não é o modelo que serve para a gente. O modelo que serve para a gente é o modelo onde a gente pode apropriar a tecnologia, a gente pode conhecer a tecnologia, e a gente pode, junto com esse nosso conhecimento, não trabalhar com outras nações, com outros povos, em transferência de tecnologia, mas em compartilhamento de tecnologia. Não olhar para os nossos vizinhos, por exemplo, como o Uruguai, que nos procurou, o Venezuela, que nos procurou para discutir esse assunto, não olhar para eles e dizer assim, não, vamos desenvolver algo aqui, ou tipo, passo algo aqui, não, é vamos fazer juntos, porque o nosso conhecimento que a gente está trabalhando aqui é compartilhado. E esse conhecimento compartilhado vai nos permitir uma frase, que até alguém me resgatou uma frase de um dos ícones do software livre, que é o Eric Hemel, que não há bang impossível para suficientes lentes de olhos sobre o quadro. Então, a gente, essa nova realidade, esse novo desafio que a gente tem encaixa com o nosso desafio de desenvolvimento tecnológico, de um novo modelo de produção tecnológica, que é o nosso objetivo. Então, eu queria agradecer a todos que vieram aqui hoje, a gente vai ter mais tempo para falar, até falei coisa que eu já ia falar no debate, a gente vai ter tempo para discutir isso agora no debate, fazer a apresentação expressa, mas eu queria agradecer de maneira especial àqueles que ao longo dos anos, ao longo do tempo, e eu não vou citar nomes aqui para não ser justo, mas aqueles que ao longo do tempo permaneceram vindo nas reuniões do comitê, permaneceram aqui discutindo, permaneceram mostrando isso, porque no fundo, no fundo, o que nos movia, o que movia todo mundo aqui, é que a gente percebeu que a gente, o melhor caminho para o Estado, o melhor caminho para o país, é um modelo diferente de aprovação tecnológica, que é o software livre. Então, eu queria agradecer vocês, vocês estão aqui, que vêm sempre a reunião, e que é o que faz motivo a gente a continuar se esforçando, a continuar tentando produzir coisas, produzir conhecimento, produzir treinamentos, produzir conteúdo, produzir documentos dentro do comitê de aprovação do software livre. Obrigado. Temos uma proposta de inverter a agenda, porque, eu estou prevendo a palestra e o debate sobre a questão de segurança. Temos uma proposta da gente inverter a agenda, passar o debate primeiro, já que o professor Pedro Lezende está aqui, não é? Tá. Professor? Então, falei. Tá. Então, o professor Pedro Lezende está aqui, o Silvio está aqui, então a gente acha que podia começar o debate primeiro, que eu acho que vai permitir uma conversa melhor, a gente estabelece aí um teto de... acho que pode ser um debate aí, professores de uma... acho que uns 15, 20 minutos, cada um fazer uma intervenção, a gente abria a palavra um pouco para a gente debater um pouco essa questão, e aí depois, no final, a gente faz uma palestra de expresso, que eu gostaria de pedir para vocês que permaneçam durante a palestra, que é uma palestra que a gente vai poder tirar muitas dúvidas e talvez até questionar muito, assim, mas, peraí, eu ouvi muita coisa, bobagem, o pessoal falando sobre o expresso, então é um bom momento de perguntar isso, tirar essas dúvidas. Vamos fazer isso? Aqui não é um bom... não tem uma boa distribuição para o debate, então eu vou pedir para o professor do Silvio para a gente sentar aqui próximos, aqui que vai permitir a gente fazer a intervenção de maneira melhor, e a gente abre a palavra, então, para... depois da intervenção de cada um, para a gente fazer, então, um debate mesmo, e não só um debate, aqui, do que... da questão do software livre e da segurança, fazer um debate do como o comitê de implementação do software livre, como o governo eletrônico, que está aqui, representado por o Silvio, mas como nós podemos enfrentar esse desafio, e aí, utilizando, utilizando, ou apoiando o software livre. tem uma sessão de informes, tem uma sessão de informes, pode ser, eu acho que tem um evento, tem um evento... só um momentinho, eu quero pedir desculpas a todos, mas eu, o General Brown, nós temos uma agenda já pré-existente, encarregada de despachos com os nossos governos, e eu quero pedir licença a vocês e estimular que o debate seja bastante proveitoso para todos, mas nós vamos ter que nos retirar agora, e então a gente pode retornar ao final do EFM aqui, através do Espírito e da gente. Agradeço muito a hospedagem do EFM, a reunião. É de todo o interesse do Exército Brasileiro também, que já usa o software livre. Então, acho que o tema é bastante proveitoso para todos aí. Vamos abrir, então, para informes, eu acho que é importante, tinha pedido de informe, quem tem algum informe, evento, curso, treinamento, previsto, Tavares tinha pedido a palavra lá para falar sobre eventos também. Tavares, quer começar? Boa tarde a todas e a todos. Gostaria só de comunicar que de 7 a 10 de maio, em Porto Alegre, no centro de eventos da PUC, nós estaremos realizando a 15ª edição do Fórum Internacional Software Livre. Acho que é de conhecimento de todos. este é um evento, o Fórum Internacional é um evento considerado entre os 5 principais do software livre do mundo inteiro e convidar todos para estarem presentes e na medida em que principalmente aqui o Exército Brasileiro pelo depoimento do General assumiu o software livre, eu acho que era fundamental a gente talvez até ver aí já nem de estender o convite ao Exército Brasileiro, ver a possibilidade até de ter um estande do Exército e poder o Exército Nacional mostrar o que está fazendo na área do software livre. Acho isso importante porque dá publiciza a questão do software livre dentro das Forças Armadas e acho que é importante para todos nós e diria que estratégico. Então, reforçar esse convite a todos que de 7 a 10 de maio vou dar agradecimento e a 5ª edição. Tradicionalmente se faz o Fórum sempre no final de junho ou julho, mas esse ano nós tivemos que antecipar pelas duas razões que eu acho que são bastante óbidas. o outro alegre é certo na porta também e a questão do processo virtual. Então, muito obrigado a todos. De forma mais, não se esqueceu. Boa tarde. Acho que eu vou falar para o pessoal que me conhece, que eu não vou falar. Sou coordenador dessa rede da Renacique que teve uma comunidade de segurança chamada com o CIC que tem uma lista de discussão. Amanhã nós estamos fazendo os nossos eventos no Antimante amanhã e depois 12 e 13 teremos o que nós chamamos de painel. Um painel de opologação exatamente com o objetivo de colher informações e mais ou menos como o prefeito do CERC, nós também participamos na ESAF, muitos daqui não participaram, para discutir determinados assuntos. Nesse caso, nós vamos discutir subsídios para se montar uma estrutura de auditoria e homologação dentro do Ministério da Defesa. Mas só para... o pessoal que já faz parte da Consílio já está sabendo disso, quer dizer, quem recebe a lista aí já está sabendo, mas os que não estão sabendo, então, é amanhã, a partir de agora nós estamos recebendo o pessoal e o pessoal e o dia de amanhã são apresentações de diversas organizações que já fazem isso. Está sendo coordenado aqui o Pelo Paulo, não sei se se esquece que é diretor do IDI, então vai ter apresentação do ITI, apresentação do CTI, que tem pessoal para... o Centro de Informação do Nato Archa das famílias que estão aqui participando também, mas vai ter a USP, vai ter a BIND, a BDS de defesa, ou seja, vai ter um dia todo de palestras no dia seguinte discussão para chegar a um relatório de recomendações que você entregue ao... 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 a estrutura que está montando a parte de atividade. Obrigado. Vamos passar agora a agenda que a gente tem no comitê. O comitê tem feito ao longo do tempo muitas palestras técnicas de treinamento, deixando uma agenda aqui pela frente que... os próximos eventos agendados temos no dia 24 do 3 uma palestra técnica do CISM sobre o Pone 5. No dia 26 do 3 tem o documento de Freedom Day que todo ano está comemorado no mundo inteiro. O CISM também vai fazer um evento de palestra daqui de Brasília, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro. tem o treinamento do CISM que as inscrições ainda estão abertas na semana do dia 31 do 3 sobre desabites de monitoração e temos também uma palestra técnica sobre arquiteturas de software corporativo modernos baseadas em plataforma livre. Mas dá para acompanhar a agenda no site software.org.br tem uma agenda de eventos a gente já tem alguns outros previstos que deve acompanhar para fazer a inscrição também. Obrigado, Gabriel. Gabriel, que nunca deixou essa questão de treinamento do contexto até ele cair e eu estou com o mesmo tempo. Agradecer. Vamos começar, então. Eu queria primeiro pedir a passar a palavra para o Silvio fazer a intervenção dele e falar um pouco sobre a regulamentação do decreto. vamos fazer cada um fazer uma apresentação de 15 minutos a gente fica sentado aqui e no debate a gente também vai terminar esse lado. Bem, vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos que foram desenvolvidos para regulamentar o decreto que saiu em novembro lá, 8.35, que fala sobre a questão das comunicações de dados governamentais da administração pública federal direta ao parque fundacional. Muito bem, esse decreto, acho que todos já devem ter tido a oportunidade de verbo ele não é tão grande em três artigos e o parágrafo quinto do primeiro artigo lá remete a uma regulamentação. Essa regulamentação ela informa que uma portaria interministerial será construída pelos três ministérios, a conjunto do ministro da defesa do ministro do planejamento do ministro das comunicações regulamentará o discurso no artigo primeiro sobre relativamente a abrangência prazo e procedimentos relativamente o que está estabelecido no decreto. Muito bem, desde novembro quando esse decreto foi publicado o ministério do planejamento do ministério da defesa das comunicações se reuniram para conduzir os debates sobre esse tema muito envolva muito sensível essa questão da segurança e o que a gente pode fazer para melhorar nas nossas comunicações o nível de segurança e dentro de um ambiente extremamente desafiador quando a gente fala em administração pública a gente sabe que a gente tem órgãos com níveis de maturidade completamente diferentes a gente tem órgãos que tem nível de maturidade elevadíssimo com políticas processos tudo organizado e tem órgãos com processos incipientes muito frágeis muito suscetíveis à questão da segurança então o desafio desse grupo que foi dividido basicamente em dois um para tratar da parte de infraestrutura e comunicação de dados e outro para tratar da parte de aplicações era fazer com que a gente conseguisse uma regulamentação que de uma forma geral ao longo do tempo melhorasse o nível de segurança das comunicações de dados e das aplicações afetam a isso e como eu falei foi um verdadeiro desafio porque muitas questões muitos debates o que se aplica aplica para os órgãos do judiciário se aplica para os órgãos do poder legislativo ou só do poder executivo e várias e várias discussões foram travadas foram foram feitas e a gente como eu falei teve participação dos nossos parceiros aí as empresas do CECRO a Dataprev e a Telebrice com as visões que eles têm sobre essa questão da segurança da informação os três ministérios envolvidos obviamente essas equipes técnicas e também alguns órgãos que a gente considera importantes não que os outros não o sejam mas que poderiam sofrer algum tipo de descontinuidade e o desafio era fazer com que se saia de um estágio de segurança da informação que a gente sabe que não é adequado para que se chegue num nível melhor e a gente sabe que isso não é um processo terroir vir a chave e está tudo funcionando a gente sabe que isso é um processo de maturação ao longo do tempo as contratações públicas de processos as pessoas vão se moldando a essa nova essa cultura não é tão nova assim mas que foi mais reforçada pela nossa comandante maior de darmos a devida atenção a essa parte e aí quando nesses debates nessas discussões com apoio por exemplo o Banco Central esteve lá o Ministério Federal esteve lá também o Ministério das Regulações Exteriores o próprio Cabinete de Segurança Institucional o GSI também esteve envolvido em alguns debates e tivemos a oportunidade de construir essa regulamentação essa regulamentação deve estar sendo publicada muito em breve e o que eu vou contar um pouco para vocês aqui é do que como foi esse processo vou ter um pouco do histórico e vou focar nas três coisas que foram solicitadas deixadas para ser regulamentadas procedimentos abrangência e pratos são as três coisas que estão dispostas dentro do decreto que estariam remetidas para a portaria muito bem o que que acontece nós quando pensamos esse debate e a separação dos grupos em infraestrutura e aplicações como eu já disse a gente trouxe aquela eferescência e aí como é que se aplica como é que vai fazer vai abrir o código não abre o código em que momento abre é imediato é no médio prazo é no novo prazo aquelas angústias e aí como é que como é que a gente vai tratar isso com o mercado como é que isso qual o impacto que isso tem de imediato na vida de quem está lá na contratação no dia a dia como é que ele especifica lá no termo de referência dele para contratar essa era uma das várias angústias que a gente tinha e que a gente teve que trabalhar discutir para tentar trazer uma recomendação mais clara possível para que a gente conseguisse mudar o nível de segurança que a gente sabe da importância e sabe que é um processo de novo prazo de médio de novo prazo de construção e aí a gente começou a construir começou a dizer da abrangência como eu falei discutiu a abrangência e se percebeu claramente que na cabeça do artigo primeiro do decreto no capítulo diz que este decreto se aplica à administração direta entendendo-se óculos óculos da administração direta autárquica e fundacional essa interpretação que foi discutida dentro do grupo teve alguns momentos em que se discutiu também e aí não é sentido nenhum por uma questão de interpretação que isso também se 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 estenderia a a questão da as entidades como as empresas estatais né isso foi discutido também dentro do grupo mas em última análise se estabeleceu que estava no capítulo do artigo primeiro da abrangência né sobre a questão dos procedimentos o que aconteceu sobre os procedimentos quando a gente chegou no ponto dos procedimentos é a gente ministério do planejamento da SFTI a gente olhou para uma experiência que a gente tem que a gente considera de sucesso que é a questão da infraestrutura da Infovia Brasil esse ano 2014 essa infraestrutura está fazendo 10 anos agora em julho no dia 4 de julho desculpa no dia 9 de julho no dia 9 de julho a Infovia faz 10 anos e é um projeto que também teve um mote de segurança ele nasceu lá atrás por conta de vários eventos que ocorreram eu posso me lembrar de dois ou três aqui por conta de vazamento de informação comunicação de ministros comunicação eu lembro que eu lembro que o ministro da pasta da comunicação social teve suas mensagens desinfadas e outros eventos e aí na época se decidiu trazer ou fazer uma infraestrutura que como o próprio dele falou nos tornassem independentes das empresas que esse era o caso muito dependente muito a questão de dependência elevada das empresas de telecom o projeto foi crescendo ele não foi imposto ele foi naturalmente se desenvolvendo e hoje a gente tem mais de 90 órgãos públicos federais e até distritais que participam nessa infraestrutura em mais de 190 pontos da cidade de Brasília então essa experiência ela serviu de mote mas por que ela serviu de mote para essa questão dos procedimentos porque a forma como a Infovil foi desenhada os serviços que ela presta tem a mesma ideia qual que é a ideia a gente tem que fazer com que os serviços que a gente tem com parceria com o CEP o nosso parceiro maior de operacional é o CEP nesse projeto que seja um serviço padronizado e que todos usem que a gente consiga com essa padronização ganhar uma série de vantagens como como falei processos padronizados melhoria na questão da segurança é uma infraestrutura de governo operado por uma empresa de governo gerenciado pela própria empresa de governo então nós estamos numa comunicação nossa interna muito bem isso tudo foi alinhado em cima de um documento uma regulamentação única para todos essa regulamentação única que a gente resolveu chamar de modelo de negócio é uma regulamentação que vinculou todos os órgãos da administração que queriam aquele tipo de serviço e essa regulamentação previu lá vários técnicos preços como operacionalizar seja todo um detalhamento e essa mesma ideia foi transferida para cima desse que vai ser prestado de serviços da parte de procedimentos para 8135 a ideia é que o Ministério do Planejamento como obra com o gerenciador edite regulamentações a essa portaria entenda instruções normativas para esses serviços que estão alinhados na portaria serviço de comunicação de dados que a gente tem de comunicações e serviço de comunicações de e-mail que é o mais forte tem outros serviços lá de mensageria proib e tudo mais que estão lá desistados na portaria que ainda vai ser publicado então a ideia é modelar isso para que a gente com um serviço relativamente padrão que atenda a necessidade sei lá de 75 85% dos órgãos da administração e os órgãos vão lá nesse menino de serviços com padrões escolha o seu serviço e com isso a gente ganha agilidade em processo cada órgão vai ter que fazer a sua destinação ou o seu protocolo de dispensa no caso já que o decreto previu isso e a gente agilizaria isso aí no âmbito desse tipo de serviço essa é uma forma do procedimento então o procedimento de contratação está detalhado na portaria e vai ser mais detalhado ainda nas instruções normativas que estão por vim essa é a questão dos procedimentos tudo seguindo tudo seguindo normas que a SRTI trabalha de melhores práticas de contratações e em reservar as normas de segurança da informação estabelecidas lá pelo da BIDEN de segurança institucional e tudo mais nós falamos a questão dos procedimentos os prazos por exemplo a gente a questão dos prazos a gente trabalhou individualmente em cada uma das empresas e as empresas com base nas suas experiências e nos desafios nos deram uma ideia de prazo que vocês vão conhecer quando sair a publicação da 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 portaria mas aí tem uma outra situação que está que o David na fala dele inicial tocou que é a questão da audistabilidade a questão da auditoria isso também foi muito debatido dentro dos grupos e o que se viu é que nesse momento não teria como a portaria sair como a regulamentação sobre a auditoria a gente não teria maturidade ciente pra esse momento nesse exato momento fazer isso o que se pensou vai se criar dentro dos padrões de interoperabilidade do governo eletrônico brasileiro a Iping um capítulo específico só sobre a auditoria e um grupo de trabalho estará trabalhando esse capítulo específico sobre a auditoria pra que se estabeleça padrão de auditoria tanto pra hardware quanto pra software e a gente vá evoluindo esses padrões pra que a gente consiga naquela curva de maturidade chegar a cada vez mais a um processo na linha do tempo ter uma maturidade melhor nós tivemos apoio estamos dentro do apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e do CTI por ajudar os colegas do CTI também e a ideia é chamar os órgãos pra que nesse grupo de trabalho da Iping a gente faça uma discussão sobre esses padrões dessa versão zero que a gente está chamando os padrões de auditoria pra que a gente escuta isso tanto pra software quanto pra hardware ou seja vai abrir o código como vai abrir o código o que ele tem que ter lá qual que é o framework que você vai seguir e aí relativamente errado como é que faz qual que é o modelo isso tem um fiel depositário sabe esses tipos de ações de assuntos serão debatidos de forma mais detalhada dentro do GP da Iping essa é a ideia sobre a questão da auditoria e por fim deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa é falar eu falei dos prazos eu falei das pregenças eu falei dos procedimentos não basicamente é isso é essa construção é ela foi uma construção muito intensa hoje 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 ontem escutei eu pensava não porque efetivamente uma piadinha é efetivamente o o ano começou segunda-feira eu disse rapaz meu ano começou na primeira segunda-feira eu estava até falando com o Machado aqui o colega nosso que participou ativamente lá nos grupos esse ano a comandante também em março que participou dos debates sabe o quanto foi como começou girando rápido esse ano em janeiro passou em fevereiro os debates e foram muito intensos e é isso pessoal a gente acho que já falei de mais vou passar a falar até o professor e está aberto para a gente discutir aí os pontos sobre essa remuneração possíveis dúvidas como é que isso afeta aí no dia que é o nosso central suporte do CISP nós já recebemos vários questionamentos sobre como é que vai acontecer como é que vai ser todos os questionamentos foram redirecionados a mim e aí eu respondi muito na linha de que aguarde um pouquinho porque em março a gente vai ter uma regulamentação e vocês vão poder ter uma diretriz mais concreta do que vai ser feito para que a gente consiga implementar e uma preocupação que cabe a gente destacar que foi a ideia desse modelo para finalizar a ideia desse modelo de centralização de um órgão gerenciador a ideia que a gente teve é fazer com que esse decreto não virasse letra morta como alguns outros decretos ou algumas outras regulamentações acontece acaba virando letra morta e não se consegue acompanhar se consegue fazer passa um ano passa dois aí vira para o lado e aí como é que está melhorou ou piorou a segurança da informação dos órgãos gostamos do melhor gostamos que nível de maturidade então essa foi muito essa ideia de a gente ter algum tipo de centralização para que a gente conseguisse ter indicadores conseguisse ter algum feedback de órgãos para que a gente possa dizer daqui a seis meses daqui a um ano daqui a cinco anos nós estamos com um padrão diferente daquele de novembro de 2013 e a tendência é no sentido de melhorar cada vez mais eram essas palavras e agradeço a oportunidade vou passar a palavra aqui para o senhor presidente boa tarde a todos boa tarde boa tarde é um prazer e uma honra estar aqui no QG do Exército para convite o CERPA para fazer uma apresentação que inicialmente teria que caber em 30 minutos e eu fiz um esforço grande para conseguir concentrar o que eu achei que valia a pena trazer para os senhores dileta a plateia deste evento nos temas que me foram tocados segurança espionagem e soberania e conseguir exprimir o que eu achei que era importante em 46 anos minha experiência como palestrante é quando eu estou sentado projetando a partir do meu laptop eu consigo no máximo 1 por 1 minuto então sabendo agora que eu tenho 15 minutos eu vou ter que fazer uma adaptação aqui correr por algumas transparências quem estiver interessado no conjunto pode me procurar depois ou procurar nesse URL deve estar disponibilizado o conjunto de transparências depois que eu tiver tempo de atualizar ok bem eu gostaria de seguir esse roteiro fazendo um contraponto com os temas que foram levantados que projetam uma visão dualista e mais holística dos temas que foram propostos essa primeira parte eu vou ter que pular para ganhar tempo quem me conhece sabe que eu tenho um problema com esse conceito eu acho que ele é uma armadilha neurolinguística para confundir o que está de fato acontecendo na nossa área e que não consegui encontrar uma explicação melhor nesse fenômeno do que em Bruce Schneier que quem conhece sabe que é uma referência respeitada ou respeitada sobre o tempo né então o teatro da segurança é aquilo onde se procura projetar relações entre os dois planos independentes da segurança o psicológico e o probabilista então o problema com esse conceito é que ele presume implícita ou tacitamente uma uniformidade ou uma invariância entre os referenciais de confiança dos interlocutores de uma comunicação humana para produzir significado em situações simples isso pode ocorrer mas no mundo que a gente vive hoje as situações mais críticas e perigosas são justamente aquelas onde nada disso acontece onde a confusão de dados com informação leva quem controla a tecnologia e o seu interesse que pode diferir do outro em relação ao que é proteção relacionada à informação então de onde vem isso por que implacou esse termo a meu ver essa confusão tem origem na confusão entre dado e informação que é muito útil funciona como aduplo e como alimento para a contra informação a confiança a confiança que é o elemento fundamental do filtro de linguagem que extrai significado nos dados maquiando a informação do contexto cognitivo de um receptor é uma prerogativa do universo reflexivo mental do receptor ele não pode ser tecnicalizado como parte do mecanismo de comunicação é esse o problema bem e por que eu vou misturar isso com a ciberguerra porque eu também tenho uma definição um pouco diferente das habituais sobre o que é a ciberguerra eu vejo a ciberguerra como um fenômeno natural da última etapa do capitalismo que torna tudo em mercadoria chegamos ao ponto em que a privacidade é a última mercadoria e a tendência com a diminuição dos lucros com a expansão do capitalismo é que o preço cai a gente está vendo isso nos serviços gratuitos hoje na internet e quando o serviço é gratuito a mercadoria é você e quando os preços caem numa situação insustentável o que ocorre a necessidade como descreveu Schumpeter é de uma destruição criativa e é esse o momento que estamos vivendo na evolução da informática na evolução da ciência a qual eu me dedico que tem a peculiaridade de ter tido enfrentado desafios paradigmáticos com uma regularidade impressionante durante a sua evolução que eu reflito nesse diagrama aqui então o momento que estamos vivendo a partir de 2010 é caracterizado por uma busca a respeito das formas em que a virtualização pode ser destrutível a favor da lógica do capital bem não sou só eu que penso assim essa é uma matéria interessante que eu projeto aqui uma curioso que é a Reuters em 2011 estava divulgando a visão do exército chinês sobre a ciberguerra isso numa época em que a China estava na defensiva como alvo na guerra de contra informação ou de a guerra cibernética no plano psicológico sendo caracterizada como a grande vilã na ciberguerra através de espionagem industrial etc antes disso então essa descrição que os pensadores da doutrina militar do exército popular da China tem sobre a natureza desse momento na história militar que o planeta está vivendo que eles chamam de ciberguerra é uma guerra estratégica da informação e ela é crucial para a sobrevivência do conceito de Estado nação que faz ponte com o último assunto da minha transparência eu não gosto muito de enquadrar as notícias que estão circulando atualmente a partir do episódio Snowden como denúncia de espionagem porque eu acho que não é bem isso eu acho que é mais do que espionagem eu acho que o que Snowden denuncia com as suas revelações é um plano ofensivo de guerra cibernética camuflado como business as usual a pretexto de que as nações poderosas fazem espionagem desde sempre se pegaria um plano de dominação global e a possibilidade de que Snowden estando vivo até hoje tendo conseguido fazer o que fez estamos diante de um uma operação psicológica de bandeira falsa é pena que o mentor dessa hipótese pra mim não esteja aqui ele estava desde o início do seminário eu achei que eu poderia honrar com essa atenção aqui mas ele se ausentou o coronel não claro na lista do consí foi o primeiro a levantar essa hipótese se trata de uma operação psicológica de bandeira falsa e eu achei uma pista interessante porque começou a fazer mais sentido do que as outras interpretações do que estava acontecendo tipo a discussão infindável se ele é bandido ou herói se ele é traidor e diante dessa pista eu consegui encaixar o momento em que essa operação psicológica colhe seus frutos se ela for tal coisa é o momento em que o choque psicológico na sociedade das revelações corre seu curso e então é possível a estratégia de dominação mundial passar para uma nova fase da execução do seu plano que é não mais de computação clandestina de parceiros do business no ciberespaço como o projeto Prisma ou o da RSA que foi sabotada também o NIST e outros órgãos de padronização para emplacarem padrões ou produtos fracos sabidamente sabidos fracos apenas pelo sabotador de criptografia para abrir portas de fundo bem camufladas nos produtos e aí eu comecei a ver que faz sentido essa interpretação de que estamos mudando de fase para um período em que a coerção agora é explícita em conflitos nítidos não mais necessariamente não vale a pena mais tentar camuflar e esses conflitos aparecem entre interesses que tem que se fazer representados em órgãos de normalização como W3C indústria de rádio no caso padrão de comitivo F o internet engineering task force que é quem gerencia a evolução do HTTP e obviamente no plano normativo com projeto de lei CISPA vocês vão ver eu falar aqui de momento CISPA se eu tiver oportunidade dentro dos 15 minutos eu vou tentar explicar do que que eu estou falando do que que se trata essas siglas que eu mostrei se trata do ponto de vista de quem está interessado em executar um plano como o CEP com o Expresso se trata de barreiras que vão aparecer no ecossistema onde essas soluções tem que operar no ambiente da internet o GRM forçado na web que é uma conquista pelo menos no front visível do embate virtual da indústria de copyright de Hollywood para controlar o funcionamento do hardware do software navegador dos clientes em relação a acesso a conteúdo com mais granularidade do que é possível dentro dos padrões de comunicação permitindo que o browser deixe silenciosamente o provedor de conteúdo instalar software criptográfico no ambiente do navegador isso pode sabotar e criar barreiras de operabilidade imensas para soluções como as baseadas em navegador web que são as naturais no caso de correio eletrônico com caixas postais centralizadas que é a arquitetura do Expresso correto? bem mas não é só Hollywood que está interessado no DRM se vocês perceberem que o fronte midiático é fundamental para o resultado da guerra cibernética quem pode estar ocultamente também interessado em colar esse padrão são as grandes agências de notícias que têm sido esvaziadas em seu poder de dirigir a percepção de realidade do público em geral sobre questões que têm importância geopolítica como os ataques de bandeira falsa que legitimam ou justificam ataques para lá e para cá conforme a oportunidade ou a situação então esse negócio de jornalismo independente na internet está erogindo o poder de controle da opinião pública que as grandes agências de notícias têm então tem aí também o interesse oculto dos grandes oligopólios do oligopólio de comunicação grandes empresas como o Globo que não está visível mas a gente pode ver pela maneira como esse padrão está atropelando tudo no dado para o 3C que isso pode ser uma pressão oculta por trás de natureza mais política do que comercial como é o caso de 8 milímetros e aqui na aqui a banana camada de baixo do rato estamos entrando na fase 3 da arquitetura de controle de boot o EF que a pretesa de modernizar a arquitetura de validação de software está carregada em hardware estão introduzindo controle criptográfico na mão de poucos fornecedores isso é o fim da programação universal tem uma justificativa que cabe bem no espantado do combate ao cibercrime que é impedir que software malicioso contamine mas ninguém fala da malícia do fornecedor em abrir portas de fundo para os parceiros do 3C essas vão estar blindadas quando essa arquitetura emplacar então quando os fabricantes de hardware estiverem com a massa crítica dentro do esquema coagidos entrando na fase 3 do padrão F ninguém mais vai poder encontrar a hardware que possa desabilitar o boot de software de sua escolha só pode ser carregado naquele hardware e sistemas que o fornecedor do hardware decidiu assinar por algum motivo convencial ou político bem se alguém acha que isso é fantasia ou paranoia da minha cabeça tem aqui uma declaração do Chief Executive Officer do parceiro pioneiro do projeto Prisma em 2008 portanto 5 anos antes do novo em abrir a boca em público a respeito do programa de controle total eu não vou ler para não perder o tempo quem quiser buscar depois na minha transparência só tem 15 minutos outra iniciativa na mesma direção que pode sabotar iniciativas autônomas como a do certo para o expresso agora na área que não lhe cabe domínio quer dizer questão do navegador você pode até construir o seu e distribuir o seu para os seus clientes para evitar a sabotagem do DRM forçado pelo conteúdo outro que aquele seu alguém que estiver navegando pode ser contaminado a instalação forçada de DRM que prejudica a comunicação de outros canais como o do Expresso por exemplo aqui o que está sob ataque é a possibilidade de fazer criptografia fim a fim que é a única forma de você elevar o custo do vigilante no global ao nível de pulverizar o alcance que eles atualmente têm sugando nos pontos de roteamento de grande banda em parcerias com as empresas telefônicas e fabricantes de roteadores já da capacidade então a única a única solução que ainda restava para controlar o custo do vigilantismo adversário que é a criptografia fim a fim está sendo sabotada aqui pelo IETF internet engenheiro e test força está aí o meu homenageado voltando depois se alguém pode contar para ele qual foi a homenageada então aqui outra barreira que pode surgir agora não mais controlável por quem vai desenvolver sua própria solução que é a possibilidade de um padrão HTTP 2.0 introduzir digamos uma barreira artificial a criptografia fim bem como o Brasil deve estar representado nesses consórcios é meu dever aqui alertar para ver se alguém reage de alguma forma em relação a essas evoluções entre astros porque isso representa problema para quem está bem interessado em defender sua soberania ou sua autonomia tecnológica como nação nada disso é desconectado de uma corrida armamentística coerente com aquela visão expressada pelo chinelo do que a guerra se garante como a gente está vivendo estamos também diante de uma corrida armamentística para montar a infraestrutura de vigilantismo necessária para executar os planos de controle de dominação e conforto essa é uma matéria que explica qual é a estratégia inclusive de terceirização com empresas grandes no setor cootadas para emprestadores de serviço e quem conhece o meu trabalho de ativismo na área social sabe da minha luta para tentar esclarecer para a opinião pública qual é a reda da história por trás da biometrização do processo eleitoral brasileiro onde está indo parar essa base de dados e para que certamente que não é para impedir ou diminuir a fraude de cadastro ao contrário funciona mais como camuflagem porque agora um leigo acha que não é possível mais um eleitor votar por outro entretanto a biometria é um mecanismo de identificação provabilística o direito de votar é constitucional não depende de tecnologia tem que ter um mecanismo de contingência para falsos negativos então tem sessões eleitorais onde o mesário que precisa abrir a votação para o eleitor que alega que foi vítima de um falso negativo tem uma mesma senha que hoje ele tem que ser a biometria para deixar qualquer um votar como se o eleitor tivesse sido positivamente identificado então temos casos na eleição de 2010 sessões eleitorais com 65% de falso negativo enquanto o fornecedor da biometria alega que aquele equipamento que ele vendeu com a justiça eleitoral deve dar em torno de 1% de falso negativo 3 eleitores por justiça eleitoral e a de 200 bem e para que serve essa base biométrica de nova geração de identificação serve para automatizar rotinas, tarefas sortes na área militar temos aí um levantamento estatístico que as missões de drones no Paquistão cerca de 25% delas no ano de 2010 foram programadas com autos selecionados sem identificação positiva apenas com dados minerados do vigilantismo e dessa New Generation Identification e quem acha que isso é só no Paquistão está aí para uma surpresa junto com o processo da guerra cibernética é necessário também o fronte normativo através de um processo que envolve a manipulação do medo coletivo um processo de radicalização normativa que legitima inclusive a ampliação do espectro da luta cibernética para atingir populações domésticas para poder para quem controla o dinheiro poder ter alguma chance de deter o caos em momentos de transição econômica de transição financeira que estão previstas pelos economistas sérios a partir do momento em que o papel moeda e os bancos centrais passaram a desrespeitar as regras de bom senso sobre como lidar com esse conceito de papel moeda e na américa do sul bem a venezuela pode ser a próxima ocrana estão aí os tratados que legitimam o uso desse tipo de tática militar com isenção com imunidade jurídica no local do ataque no local onde estão instaladas as bases não só no tratado com a Colômbia militar com a Colômbia que é o primeiro mas no tratado comercial transpacífico que cria uma camada adicional de direito para isentar as empresas de retaliação civil por danos ou por prejuízos causados às sociedades ou aos países por suas práticas comerciais o caso emblemático que vem à tona que sim estaria protegido com o TPP o acordo que está sendo negociado de cooperação no Pacífico é o caso da Chevron no Equador que causou um dano ambiental enorme na Amazônia foi condenado a pagar a indemnização no Equador se recusa a pagar o Tribunal Nova Ero que anulou a decisão então para esvaziar a incerteza que cortes internacionais trazem esses tratados querem criar uma terceira camada de direito adicional das nacionais e dos organismos internacionais que já existem que isentam as grandes empresas de risco nas suas operações para facilitar as parcerias com as estratégias militares da CBG bem e o Brasil inclusive é citado como exemplo nessa tarefa de amedrontar a sociedade para aprovar leis mais rigorosas que vão nessa direção inventar as grandes empresas de responsabilidade civil pelas suas atividades comerciais e responsáveis o caso em tela aqui o momento cispa é uma comparação com o momento sopro o momento cispa que o Brasil viveu foi quando explodiu na mídia corporativa a notícia de que uma atriz global estava circulando na mídia na internet desnuda sem o consentimento dela aquilo foi o estopim para que o presidente da câmara puxasse da gaveta um projeto que estava há oito anos sendo discutido o AI-5 digital e botasse em votação em tempo relâmpago para poder fazer notícia como assim naquela noite no Jornal Nacional é o momento que se aguarda para aprovar a lei cispa que obriga as empresas comerciais a aderirem a projetos como prismo de informática a projetos como prismo em troca de isenção de responsabilidades civil ou práticas que possam infringir direitos constitucionais ou direitos de cidadãos então como é que se prepara o momento cispa ou com uma crise ou com aquilo que nós do software livre conhecemos como Freud então aqui está o Obama dizendo nós precisamos dessas parcerias porque tem país que está sofrendo um apagão atrás do outro em ataques genéticos e aí quem fez essa reportagem para a CBS foi procurar as fontes de inteligência preparadas por discursos do Obama e todas elas as seis consultadas disseram que esse país é o Brasil o que não é uma surpresa para quem conhece como funcionam os esquemas de escada são sistemas mal escritos obsoletos nunca auditados e que tem um papel de controle de infraestrutura crítica essencial em todo o planeta a Europa também quer ser o seu movimento cispa e lá é um acordo parecido com o Transpacífico que está sendo negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos porém a sociedade civil organizada que resiste a esse atropelo tem sua trincheira no parlamento europeu e eles estão precisando de um momento psicológico como o da atriz global aqui para implacar em algum momento todos esses acordos estão sendo negociados em segredo ninguém da sociedade civil conhece oficialmente esse texto quando interessa alguém que parte do texto vaza para ir acostumando a população que vem por aí aparece no Wikileaks eu acho que não é à toa que o Assange ainda está vindo lá na Embaixada do Equador ele está sendo útil para aquele tipo de tática que teria sido realizada no caso de Snowden sobre a hipótese de que se trata de um saiope de bandeira falsa correto bem estou falando de teoria e de prática ah professor o senhor é um conspiracionista sobre o direito de estudo de conspiração está lá no 171 por que que um acadêmico de segurança computacional não importa então vamos refletir sobre a natureza desse fenômeno do ponto de vista semiológico eu percebo o seguinte na prática para ser eficaz uma teoria uma conspiração tem que parecer apenas uma teoria e aí eu posso pensar numa meta teoria da conspiração que é de que existem também as conspirações táxicas onde não é possível provar que houve comunicação entre os atores que entram em acordo porque o acordo é por um cálculo de risco ou um cálculo de interesse sem necessidade de comunicação acho que a geopolítica tem exemplos disso se a gente aplicar a teoria dos jogos para ele chegar às mesmas conclusões correto? correto? bem, então finalmente o assunto que me trouxe aqui e no caso de quem está até ocupado em projetos como o Expresso ou o governo brasileiro tem algum controle sobre o risco de vigilante ativo global para os interesses nacionais bem não vou ter muito tempo de elaborar mas estou convencido de que a essência do processo de segurança do ciberestado não do teatro do processo é a ditabilidade de segurança e o que que o software livre oferece? nenhuma garantia porém oferece dois elementos cruciantes oferece um elemento a mais de auditoria que é preferível por quem programa que é o código de fonte e oferece um motivo a menos para o código que está ofuscado que é o segredo comercial depende quem der eu me lembro de o jornalista político do século XIX americano ele dizia é difícil conhecer alguém de aula quando ganha a mão desse alguém depende dele e não entendesse ninguém viu vem 10 anos de ativismo do software livre é motivo da gente acreditar no ator assim documentos que justificam tudo isso que eu estou falando que vazaram propositadamente ou não pelo Wikileaks estão aqui de que se trata mesmo de um plano hegemônico de dominação global pode ser interpretado pelo fato de que o acordo que aumenta o valor de uso da desbilhotagem de cada um ele alcança o antigo Império Britânico e a origem desse plano de controle global ele remete à época da reforma 1580 na época da fundação das colombas continuam aliados estratégicos e isso se transparece claramente nesse documento do governo americano inclui também controle doméstico inclui também operações de conflagem quais são as tropas que estão sendo contratadas através de acordo para cuidar de campos de concentração onde vão ser internados os desvalidos que vão estar nas ruas com fome atrás do que comer e onde dormir quando o dólar entrar em colapso tropas russas sendo treinados no momento nos Estados Unidos para operarem esses campos de concentração o que que Bill Gates está vendendo tecnologia nuclear para a China não é um adversário geopolítico Bill Gates não é aliado no projeto Trism gente mas a China é o maior consumidor de energia do planeta hoje o maior importador de energia do planeta e Bill Gates financiou e conseguiu progresso numa tecnologia de também o país mais poluído do planeta a China hoje esse investimento de Bill Gates conseguiu progresso numa técnica de reciclagem de material radioactivo que não produz ou seja centrais de energia elétrica nucleares que não produz energia radioactiva gente a informática precisa de energia quando a energia se tornar escasso esse ponto da curva que está ajudando a estratégia de está ajudando a doutrina de dominação via vigilantismo global ela é baseada no fato de que é mais barato guardar informação e mantê-la do que ir buscar lá quando você precisa então por isso essa corrida louca de construir esses centros cada vez maiores mas isso depende de uma conta de chegar com o custo da energia vocês sabem porque o maior centro de armazenamento de dados da NSA fica no estado de Utah alguém sabe? porque lá foi onde eles conseguiram o melhor acordo com a energia elétrica de milhões de dólares por mês mas não conseguem fazer os transformadores funcionarem direito ainda não inauguraram o centro porque está explosando lá na central bem como é que vai ser essa virada o colapso de moedas sem lastro cujo lastro é apenas poder limitar espalhado no planeta tem um limite qual é a grande questão num momento nesse momento de confronto geopolítico quem é que vai sobressair quando o dólar colapsar? os mesmos banqueiros que controlam hoje a força o valor de troca da moeda do dólar como moeda internacional ou os chineses com a promessa do lastro em ouro da moeda internacional eles estão tentando fazer o experimento do outro na área vai depender de como a coisa acontecer se precisar ser através de um ataque de bandeira falsa está aqui o planejamento denunciado por um vazamento de um relatório do serviço secreto americano de que a China e o Irã estão preparando o matar serve a dois propósitos demonizar o adversário geopolítico e disparar o processo de maneira controlada para sair por cima quando precisar trocar a moeda por outra mantendo a população desvalida que está desesperada em campo de concentração eu não sei para que contratar 100 mil caixões de plástico baratos com antecedência armazenados do lado desses campos como tem no estado da Carolina do Norte mas não é brincadeira não que está por vir bem a Ucrânia a Ucrânia parece um um bom cenário de teste dessas teses ou teorias ou conspirações sei lá como vocês queriam chamá-los e está aqui um artigo interessante que fala da nova geração de warfare ciência de guerra meu Deus já tem estourado o tempo estou vendo acompanhando o relógio então eu não sei mais por onde ir por que que se eu paro aqui se eu prossigo posso continuar? cadê o dado? dado? posso? por que que o o que que o DRM forçado é importante para sabotar jornalismo independente por exemplo de forma invisível através de barreiras artificiais de operação para os usuários comuns por que as operações de bandeira falsa estão ficando menos eficientes a penúltima tentada que foi a do Gaysarim na Síria não deu certo porque uma freira examinando o que vivia lá examinando um vídeo e relatando para o serviço de comunicação da Rússia fez um estrago danado naquela tática de bandeira falsa para invadir a Síria que acabou pode ter acabado pesando na decisão do parlamento inglês funcionou nas armas de destruição e massa do Iraque pode ter funcionado no ataque de 11 de setembro mas agora com a Síria já não funcionou e como o ataque agora é na fronteira da Rússia eles que não nasceram ontem não é a primeira guerra que eles enfrentam desde os síntios de 800 anos antes de Cristo aquele povo da região que vive na região norte da Ásia tem essa tática militar que funcionou bem para eles até hoje quando você é atacado recua e destrua os recursos que os inimigos podem retirar de você para onde atavam então a Rússia recuou depois que perdeu a guerra até onde pôde agora estão na Ucrânia na Ucrânia pelo menos como na Geórgia a Rússia não controla a infraestrutura de telecomunicação e olha aí grampearam a secretária de Estado dizendo para o embaixador da Ucrânia quem tinha que ser o presidente que já gastaram 5 bilhões com 62 programas de cooperação humanitária que aquilo tinha que dar resultado que não pode ser fulano que é muito radical tem que ser deutrano tem que ser o banqueiro vazado vai chegar na Globo não mas está causando estrago na internet nem na Veja muito menos e isso é a Vitória Nuno embaixo e também o ministro das relações exteriores da não ali de cima é o da Estônia que tinha estava em Quiera na época do tiroteio falando para essa aqui é a ministra de relações exteriores da União Europeia por telefone escuta as balas são iguais que estão matando polícia e manifestante então esses franco-atiradores estão fazendo um ataque de bandeira falsa e são as mesmas armas que estão chegando aqui com os mercenários da Blackwater ah, tem que falar esses caras para ir devagar que não sei o que que não pode dar bandeira isso vai ser louco não mas está na internet então até cruza a liberdade da internet bem, se essa ofensiva na Ucrânia pelo acidente falhar eu acho que é falo as contadas da liberdade da internet tem um ataque de bandeira falsa que vai implacar aqueles padrões que a gente viu ou piores de maneira a dificultar quem quer fazer seja desenvolvimento seja conteúdo independente da liberdade bem, o que que é o virtual? Busca em Deleuze uma boa definição não é se nome de real nem antônio de real é a indistinguibilidade entre o real e o real quer um exemplo? moeda moeda fiat sem lastro físico o lastro do dólar que eu poderia militar é mais real ou menos real do que o poder computacional amelado pela rede do blockchain do bitcoin para calcular criptograficamente a integridade de uma contabilidade pública que desintermedia a indústria financeira de um possível sistema financeiro completamente virtual não tem como comparar em relação ao momento que estamos vivendo qual é a ação natural das pessoas enfiar a cabeça na areia e de darem na veja e na gola síndrome de estopão ritual o fim da privacidade é um perigo real os ricos alaviados como consequência de risco são milhares são milhares pode-se trocar a liberdade por produção a moral antichiana dos globalistas ela é cristalina quem quer trocar a liberdade e proteção não merece nenhuma coisa do mundo merece morrer de concentração esse projeto foi previsto esse plano foi previsto por Aldo Santos que era um globalista na década de 30 entre uma grande guerra e a outra guerras aliás promovidas pelos banqueiros centrais depois que entraram em banco central é uma guerra global a cada 50 anos pelo menos porque o valor da moeda fiat uma hora implode em alguma coisa que se vê que é o capitalismo que se vê mas o modelo quer dizer alguns ricos foram servidos de modelo calcando New American Center que é dos neocons que os neocons escreveram logo depois da queda da União Soviética mas essa não é a melhor fonte de modelos para o que a gente está vendo aí o hegemon emergente uma fonte de modelos que nunca falhou até hoje para a geopolítica é a Bíblia e lá as profecias para o tempo da grande regulação descrevem precisamente o cenário que está se desenhando então em pelo menos quatro passagens e o momento que a gente está vivendo particularmente na Ucrânia está previsto em mais detalhes talvez não esse agora mas um parecido com esse se não esse em Ezequiel 38 e 39 em relação ao gober e a gober se você buscar a origem dos antecedentes dos povos que hoje habitam nessas regiões corresponderiam aos povos da Rússia e da Turquia e do Irã em aliança para atacarem eventualmente Israel é interessante é interessante porque Ezequiel é instruído a dizer aos povos de Magó que Deus mandou dizer que vai trazê-los vai pôr as lojas em seus queixos e trazê-los para os montes de Israel para essa batalha onde ele e Deus vai ter para mostrar quem ele é bem o curioso é que não está claro em Ezequiel se essa batalha de gober e Magó contra Israel ocorre antes ou depois do arrebatamento quem é pré-tribulacionista como eu acredita que pode ser antes ou depois mas se for antes a gente pode estar diante de um cenário que está se desenhando nesse sentido observem a turquia para que lado a turquia vai nesse espaço e como esse cenário vai se desenvolvendo um curioso para mim que eu não consigo entender é porque Ezequiel 39,2 fala de seis anzores que seis anzores são esses que serão colocados no texto de Magó para atrairmos para uma guerra que a única profecia na Bíblia que fala de batalha que trata de como serão limpos os campos de batalha após a confrontação e quanto tempo vai durar no texto é nessa profecia sobre Górdia e Magórdia e Ezequiel sete anos para limpar o terreno dessa batalha e a descrição dos danos às pessoas e algumas coisas não poderia ser mais precisa com a linguagem de dois mil anos atrás para o efeito de uma bomba de dinheiro bem então eu acho que eu já falei demais passei do ponto bem cheguei onde eu queria chegar vou ler algumas transparências e peço perdão por ter falado um pouco de vocês muito obrigado eu vou eu vou eu vou eu vou parar não não tem algo para falar mas eu acho que eu vou diminuir um pouco o tempo não vou ter um pouco para a gente pode debater mais aqui a gente a comunidade de software livre de maneira geral tem falado há bastante tempo bastante coisa e bastante tempo falando sobre o código sobre a questão da segurança de como a gente é importante a gente ter ação sobre o código eu falei um pouco na abertura sobre a questão da intervenção do que do eu falei um pouco sobre a importância de ter vários óbitos no código a importância sobre o que a gente precisa fazer e eu queria puxar um pouco a intervenção mais desse lado o que nós podemos fazer eu tenho visto muita intervenção de pessoas importantes do governo na linha de que não temos o que fazer que eu acho que é um pouco disso que o professor colocou assim o de Estocolmo a gente está gagrato de estar aprisionado por não ter saída e não ter o que fazer inclusive a gente teve um debate sobre esses assuntos específicos do que nós poderíamos fazer não foi um debate foi uma conversa e nessa conversa fiquei impressionado com a posição de uma pessoa que tem bastante conhecimento a gente dizendo não nós não temos o que fazer acho que a gente tem que assumir que a gente é espionado mesmo assumir que a gente nossa informação está sendo vazada porque nós não temos alternativa o que ele falou tem um componente de verdade qual que é o componente de verdade nós hoje imediatamente nesse momento nós não temos comunicação espionada nós não temos nós não usamos tudo que a gente usa não é auditário a gente usa Linux mas a comunicação a gente está fazendo com suítes proprietários não adianta a gente presente uma comunicação com a cultura que hoje a juventude está tratando como normal e eu vejo cada vez mais as pessoas tratando como normal quer não ser mais dono dos seus dados hoje a gente pega as nossas informações coloca no gmail coloca no servidor de correio para não determinar uma empresa servidor de correio qualquer de qualquer empresa dizendo não e-mail gratuito não é e-mail que vende a tua informação e eu fico pressionado quando dou palestras sobre isso a quantidade de pessoas que eu fico pressionadas quando eu digo não já viu que o teu dado é espionado não não o teu dado está ali no e-mail eu disse isso não então dando e-mail dizendo que vai comprar um carro para ver se a propaganda que vem da próxima vez não é de venda do carro então o teu e-mail já foi catado foi acessado já no meio não mudou a tua publicidade que às vezes estão trabalhando o teu e-mail e o pior de tudo é que isso não foi feito de maneira ilegal acho que isso é importante a gente ter em mente né esse vazamento esse dito vazamento não foi vazamento quando tu aceitou o termo de serviço dessa empresa o termo de serviço dizia claramente que o teu dado ia ser utilizado ia ser vendido compartilhado com parceiros né vendido para empresas parceiras estava dito isso no termo de serviço isso ok a pessoa está fazendo isso não tem falta informação falta saber o que ela está fazendo agora o pior de tudo é que a gente faz isso em termos de estado né a gente teve na última reunião do CIS a gente fez uma proposição a gente discutiu um pouco sobre a questão das propostas né para colocar na revisão a gente fez um texto propôs por exemplo até o Silvio não é um assunto o Silvio acompanha mas até a gente caminhou isso lá para para quem estava responsável por ele na época da revisão dele a gente conversou com o Felipe foi conversar com o responsável específico que participou da reunião e foi que participou da reunião já tinha um reclamo que dificilmente vai entrar esse ícone que a gente propôs mas a gente está querendo buscar uma discussão básica tipo qual é a discussão básica que a gente fez que a licença do software que a gente utilize seja ponto de análise do contrato e seja ponto de análise de segurança porque eu não estou dizendo que o cara vai me espionhar sem saber o pior de tudo é que a maior parte das vezes eu estou dizendo que eu não estou aceitando legalmente que eu aceitei licença que o cara me espionha e a gente usou naquela época quem participou da reunião usou uma licença da Macafi do antispam da Macafi que disse claramente isso eu posso recopiar os arquivos que eu estou analisando passar para mim dividir ou compartilhar com parceiros e com o nosso governo estava lá na licença e que bom que eles estão falando isso porque outros são menos claros eles são mais claros porque outros dizem assim e também a gente pode compartilhar dados conforme a legislação do nosso país só diz isso e qual que é a legislação do nosso país é a legislação que pelo patriota que a obriga as empresas a compartilhar colocar backdoor a passar dados para o governo americano e isso pode valer para o governo especialmente para o governo americano então a gente acaba tendo um comportamento e aí eu estou colocando a gente como o governo nosso desafio é não ter um comportamento irresponsável pelos dados de segurança emocional pelos dados dos cidadãos porque a gente não pode tratar esses dados como a gente ou muita gente trata-se os dados pessoais os dados pessoais se tu quer abrir tua vida deixar tua vida em branco tem aí problemas que eu posso dizer para ti posso te aconselhar mas a decisão é fluida agora essa decisão de proteger os dados do governo não é uma decisão nossa a gente não pode a gente tem que primar pela soberania nacional a gente tem que primar pela defesa dos cidadãos a gente tem que primar pela privacidade dos cidadãos e isso é uma obrigação nossa uma obrigação legal nossa a gente não pode fechar os olhos esconder a cabeça e dizer não podemos fazer nada e aí o que a gente pode fazer eu acho que um pouco tivemos a ser provocados pela presidência da república que soltou o decreto comprando isso de uma maneira de dizer vamos fazer isso delegou os ministérios de comunicações planejamento de defesa delegou a como vamos fazer isso agora como vamos fazer isso está muito claro pelo menos para todos que participaram da regulamentação do decreto o que é a regulamentação do decreto é uma regulamentação dentro de um universo pequeno o que nós temos que fazer não está ali é muito mais do que isso é uma pequena parte quem foi uma parte a ideia da declaração do decreto é fazer muito mais e aí eu queria que a gente propô aí pra gente o pensamento que a gente já vinha discutindo isso dentro da coordenação do comitê é que nós precisamos fazer ações mais práticas dentro do comitê de organização de software o que eu quero dizer é que a gente precisa ter a gente tem feito um turno de reuniões uma época de reuniões mas nós temos ações que nós precisamos levar adiante nós precisamos levar a qualificação de software livre a gente já estava conversando antes aqui com o claro sobre a questão da necessidade de ter mais desenvolvedores de qualificar mais desenvolvedores de ter mais desenvolvedores colocados a gente precisa ter de maneira efetiva e fazer uma discussão de como a gente vai auditar de que maneira a gente vai auditar o que vai ser auditável ou não o que a gente vai fazer com o que não é auditável então esse tipo de discussão a gente vai ter que fazer de uma outra maneira que eu acho que aí nós do comitê de implementação de software livre a gente tem que arrumar ou buscar uma maneira de aprofundar essa discussão e de apresentar coisas mais práticas eu acho que parte disso pode ser por exemplo simplesmente um documento talvez a gente precise documentar mais certas coisas sabe por que que a gente não junto grupo e por que em que momento o software livre ajuda mais na ditabilidade sabe vou apresentar isso particularmente a gente construir propostas a gente tentar de certa maneira sair um pouco dessa situação onde a gente está fazendo uma questão muito importante que é capacitação para dentro do governo a gente tem buscado fazer essas reuniões para discutir mas eu acho que nós temos que portar para um novo caminho um novo caminho de atividades mais práticas nós devemos dentro do comitê a gente vai discutir isso daqui pra frente formar tentar formatar alguns grupos de trabalho que possam ser menor que possam ter caráter menos de evento mas mais prático para fazer uma ou outra iniciativa ou tentar executar uma ou outra iniciativa muitas delas até que já estão previstas no planejamento do processo vamos buscar aquele planejamento e buscar essas atividades que estão formando os grupos de trabalhos que foram discutidos lá no ano passado mais ou menos nessa época de planejamento então esse é um convite que eu vou fazer e aí eu queria abrir então para a gente fazer um debate dentro das considerações da revolução de decreto o que podemos fazer o que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu o que está faltando eu não tenho talvez a resposta exata a gente apresentou a proposta em Deus a proposta do Daniel e a proposta do Luiz Felipe e a pergunta de Jacó nós enviamos essa proposta esse certo eu considerar mas a publicação da nova ele se esperou porque o decreto ele está alterando vocês querem falar sobre isso não é como você tinha falado mais cedo eu não tenho muitas informações sobre isso mas aí está a peste de ser alterada com o foco com a filosofia de se de se simplificar o processo e a gente sabe que hoje a gente está num patamar diferente daquele de abril de 2008 quando foi lançado e a busca agora não é mais por expandir e levar a ideia da governança de tecnologia de informação das melhores práticas isso já é um ponto que a gente acha que nós já chegamos num nível que podemos considerar razoável agora a gente quer melhorar a ponta melhorar simplificar o processo de contratação e aí estava como Deus falou protestos a ser publicado e veio o decreto e aí o decreto ele trata dos aspectos um dos aspectos lá são os procedimentos e durante as discussões do decreto da regulamentação do decreto se falou muito isso vai melhor para mim dizer 4 e será que como é que a gente trata isso e tudo mais a gente falou não vamos fazer o seguinte vamos tratar esse escopo aqui que é um escopo de contratação específico para comunicação de dados para para a contratação com dispensa de licitação que possam afetar a segurança nacional e tal porque está disposto lá e na INE se eventualmente preciso for fazer algum tipo de intervenção a gente ou coloca isso ou remete para uma outra situação mas como que está andando isso em detalhes realmente eu precisaria de contato o coordenador do núcleo de contratação de TI que é o Daniel Troncoso que é quem toca essa parte realmente da INE e que é quem efetivamente está à frente nessa situação eu não infelizmente não teria como o que dizer pelo que eu entendi foi uma demanda do Cubitê formalizada junto ao núcleo para que tivesse uma a possibilidade de aventar a auditabilidade de software esse negócio né tem vários propósitos um propósito que eu estava falando era que a licença do software fosse considerada normalmente a parte de contribuição e que fosse parte integrante do contrato esse foi um ponto que foi debatido dentro da regulamentação do decreto dessa questão e certamente é um ponto que vai voltar no GT de avistabilidade da Daiping né porque esse é um ponto extremamente sensível né e que nos parece muito pertinente do ponto de vista de quem está pensando em segurança na informação quando você está tratando com a quantidade de softwares e contratando e pagando por isso né que a gente tem aí como você mesmo sentou nos parecem razoáveis agora como implementar é uma coisa que a gente ainda provavelmente vai remeter para essas discussões técnicas e lá eu acredito que é um bom ambiente para se discutir efetivamente técnicamente tecnicamente esse assunto tecnicamente tecnicamente esse assunto então a gente vai poder falar bastante sobre isso e conseguir exaurir mais e eventualmente dentro dessa eventualmente não eu espero sinceramente que esse nosso V0 de auditoria de padrão de auditoria certamente ele traga algum tipo de orientação nesse sentido que foi levantado aqui no comitê porque a gente sabe da sensibilidade desse assunto tanto para o governo brasileiro quanto com o impacto que isso possa ter no mercado a gente tinha preocupação quando estava trabalhando com essa regulamentação como a questão do mercado também a gente tem que ter uma preocupação que tinha que foi levantada lá e eu acho que não deve ser perdida de vista que é a questão da aquela situação um grupo de iluminados do governo se reúnem para fazer uma portaria que vai mudar toda a administração pública e não se pensa qual que é o impacto que isso vai ter no dia a dia nas mudanças a gente sabe que com o decreto 8135 a gente tem plena consciência que por conta da segurança vai se pagar mais caro em última análise vai ter um impacto financeiro no Estado quanto? não sabemos não temos palavras para dizer isso é tanto é assim é assado e desse volume a gente estima acha em algumas situações mas o mercado é muito grande nós estamos falando de comunicação de dados estamos falando de equipamentos que suportam essas comunicações de dados estamos falando de aplicações que suportam isso que aí nós temos quantas? várias e de repente soltar uma regra que possa inviabilizar alguma situação é uma coisa que a gente pode isso é uma coisa que a gente está com cuidado é claro que a gente tem noção de que é um processo eu gostaria de lembrar vocês que o mercado também diferentemente do que a água esprega o mercado tem empresas atuando no modelo de desenvolvimento colaborativo que várias e grandes tem a IBM tem a Airheads tem o negócio de inviabilizar o mercado porque o autor exigiu a ditabilidade isso é uma conversa que precisa ser filtrada a questão é se estão dispostos a balançar a água que alimenta as campanhas políticas esse é o verdadeiro problema é uma ótima eu acho que não é de tudo errado não não se pensou em inviabilizar ou inviabilizar o mercado é como que isso afeta o dia a dia a gente sabe que afetar o mercado vai afetar não tem como e isso é uma situação que é apósita como falava um colega nosso lá representante do Ministério da Defesa está dado Inês é morta já aconteceu o decreto foi lá não sei que saia uma nova regulamentação que mude isso agora é um processo evolutivo de transição não entendo que seja um processo turn-kin virar a chave para o outro vamos botar um pouquinho de gasolina mais informável e melhorar um pouco essa discussão sobre se é interessante ou não afetar esse mercado você falou que isso vai afetar a realidade das pessoas o professor Pedro falou que afetar essa informação é uma coisa que há hoje existe mercado existe quem preste o serviço existe inclusive oportunidade nessa questão nessa nessa prestação de serviço e aí você pontuou essa questão de afetar o mercado sim vai haver na medida que a gente regulamente a 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 gente precisa mapear aí os interesses concretos desse jogo de mundo. E eu queria aproveitar que a palavra está comigo para fazer uma proposta. Vamos fazer uma lista, vamos pegar essas licenças. Provavelmente já teve um esforço de olhar para essas licenças de uma a uma e pontuar onde está o buraco negro. Vamos colocar isso, vamos olhar uma publicidade a isso, vamos botar lá na lista de discussão, vamos botar no site. Vamos ter minimamente, já que esse processo de normatização, de implementação, existe toda uma cadeia que precisa ser, enfim, de discussões que precisam. E é um processo realmente meio boa, é meio discutível. Vamos aproveitar, vamos nos antecipar e vamos colocar isso aí publicamente. Tal licença tem esse problema que afeta esse ponto da nossa segurança, esse problema que afeta esse ponto da nossa soberania. Agora está acontecendo o início de sensibilização da segurança da informação, da segurança da informação, da segurança da informação. Eu vou pegar aqui para mim a tarefa de casa, de entrar com essas discussões também lá dentro. Sim, esse software, esse problema, abre essa janela legal, autorizada, a gente está assinando isso. Vamos botar, vamos abrir essa ferida, vamos botar, dar nome às boas, vamos começar a jogar isso mais claro. Só fazer um comentário, quando eu fiz a colocação de que era uma preocupação, eu não disse que ela era a mais importante, era uma das preocupações relativamente a essa questão de mexer com o mercado. Sabemos que vai mexer, sabemos que o reforço vai acontecer, acho que vai acontecer. É um modelo, só isso. Bom, eu sou o Eduardo Bernal do Ipana. Na última reunião que nós fizemos em novembro, eu tinha uma série de dúvidas em relação ao... Então, não sei se essa recomendação já trata essa dúvida. Então, vou colocar uma aqui, que diz respeito ao assunto, que é o mercado. Uma das preocupações era o texto, a questão de você só poder contratar a empresa pública para fornecimento de um determinado sistema. Minha preocupação da comunidade do software livre é que isso poderia impactar diretamente o mercado incipiente de desenvolvimento e fornecimento de serviços baseados do software livre. Porque você tiraria da comunidade do software livre a possibilidade de oferecer diretamente para o governo serviços e softwares sem passar por um outro programa governamental que vai fazer a intermediação desses contatos. Então, minha dúvida é... Ou está em relação a isso? E tinha uma pergunta para o Pedro aqui. Em relação ao decreto também. O símbolo que você apresentou. Você acha que o decreto faz bem ou mal, até com sua opinião, a comunidade do software livre? A comunidade do software livre? O ministério da Defesa. E anteriormente, eu era muito solto, e na verdade, o Ministério da Educação. E uma coisa que eu percebia é que eu trabalhava na CLP, a Secretaria de Educação e Distância, era uma preocupação que me surgiu, nesse contexto, é que o Brasil, o senhor também me encerrou coisas assim, porque a gente não tem desenvolvimento de software. Quando eu digo desenvolvimento de software, a gente não tem, nem que seja uma empresa que pede o Linux, que lhe faça, não, aqui está a nossa solução de desenvolvimento como a Red Hat, que é americana, mas a gente não tem uma empresa assim. Se antigamente fosse, podia ser para a Conectiva, mas ela já foi englobada por uma empresa estrangeira. Mandriva. Mandrake, se tornou Mandriva. A gente não tem uma empresa de banco de dados, a gente não tem uma empresa de desenvolvimento operacional, a gente não tem, basicamente, empresas ou desenvolvimento de software básico. E aí, nesse contexto, qual o pensamento para se estimular nas universidades ou na própria iniciativa privada, que você tenha esse trabalho, que tenha essa criatividade, ou essa iniciativa. Porque as empresas aqui, eu participava do Prolímpio, que era a distribuição de computadores para as escolas, que a, como você está mostrando, que Taltek, CCE, Positivo, elas basicamente procuravam uma solução de fora. Ela não se dava um trabalho de pesquisar, de desenvolver nada, só queria uma coisa que estava pronta, ela era quase trazido. Existe algum pensamento, alguma iniciativa, algum desejo nesse sentido, de fomentar o desenvolvimento de software no Brasil? Uma coisa a fazer e solta é para controle de caixa no botiquinho de esquina. Outra coisa, por mais fortificada e que exige conhecimento, que se exige investimento, é fazer coisa com a mais básica, como se chamam operacionais. Eu, nesse momento, eu sou levado a me lembrar de um momento importante na história brasileira, onde o pensamento e a doutrina militar teve um papel importante para construir a longo prazo um projeto de soberania e de autonomia tecnológica para o tempo que a gente estava vivendo e que foi reenidamente combatido no plano da guerra psicológica pelos interesses maiores do capital. Estou me referindo à época da reserva de informática. O que houve ali foi uma certa desagregação dos pensadores. Eu me lembro do professor Ivan Campos na academia, em algum momento ele jogou a toalha, que era o grande pensador da época. A gente não vê mais o professor Ivan Campos palestrando. Mas aquele projeto de autonomia tecnológica, ele focou no hardware, numa época em que o hardware era um desenvolvimento crítico, porque era caro, e era ainda em escala menor do que é hoje. Hoje, praticamente, até os Estados Unidos abriu mão da sua autonomia em hardware. Agora, as Forças Armadas Americanas estão preocupadas com os backdoors em hardware, e estão querendo correr atrás do prejuízo. Mas houve uma época em que o custo-benefício de se procurar uma autonomia em hardware não mais compensava por uma questão de escala, inclusive para quem tinha pretensões hegemônicas, ou continua tendo. Mas, no caso do Brasil, a estratégia parou no tempo, porque o hardware deixou de ser importante a partir da década de 80, com o downsizing, com a comoditização do hardware, que foi promovida, que aconteceu quando a IBM percebeu que o mercado de PCs vinha para chegar, que o downsizing era uma mudança estrutural na arquitetura da computação, e que se ela não corresse atrás do prejuízo, ela ia perder a hegemonia dela. A IBM é uma empresa que sabe ler o mercado, ela sempre se supera em momentos de crise, e não é à toa que ela tem 160 anos, e ainda é a empresa que tem mais emprego no Brasil. E teve fábrica no Brasil, investiu na política de informática brasileira, mas não teve sequência àquilo. Se eu não me engano, ela ainda tem fábrica em São Paulo, mas de componentes, não tem uma linha de produção. O Brasil, na época da reserva de mercado de informática, tinha a Cobra, uma empresa estatal. Se eu não me engano, eu tinha algum aporte das Forças Armadas na direção, se eu não estou enganado, ou na estratégia, e era uma empresa que tinha prestígio e cacifo político no governo até meados da década de 70. Depois ela foi a primeira vítima da campanha de diformação contra a... Hoje nós estamos escolhendo o fruto de termos entregue os pontos jogados à toalha. A política de informática que foi desistida, ela precisaria evoluir para uma estratégia de autonomia tecnológica no desenvolvimento de software. Na academia, por força de pressão do mercado, eu não vejo nada disso. A cultura que está sendo distribuída na formação acadêmica hoje é uma cultura consumista. Até porque desenvolvimento hoje virou uma coisa de integração. Você desenha a caixinha de UML e juntar bibliotecas que você não sabe como funcionam. Parte do problema que a gente está vendo na segurança em criptografia hoje, é que muita gente faz software assim, juntando bibliotecas que não auditou, que não sabe como funciona. O problema não é só brasileiro, é global. Agora, o que destaca o Brasil nessa situação crítica é a importância geopolítica do país, o celeiro da humanidade nesse momento, e a situação de descaso em que ele ficou, da década de 80 para cá. Então, o que aconteceu com a cobra? O pessoal da época que desenvolviu o quarto Unix foi feito a partir das fitas lá da T&T, que saíram de lá na década de 80, quando a T&T não podia executar modelos negociais em cima de software, por causa do monopólio da telefonia, os hackers de lá de dentro se aproveitaram para distribuir fita com o código-fonte do Unix para tudo quanto é lugar, com a licença de boca. E uma parte chegou aqui e fizeram uns, se não me engano, uns socos aqui na... Não sei se era esse o nome. Bem, o que aconteceu com os socos? Quem trabalhou no desenvolvimento no começo da década de 70 não sabe nem com quem estão as fitas. Sumiram. Quer dizer, o abandono foi assim, repentino e total. Em algum momento na década de 80 isso aconteceu. Ou 90, não sei. Eu acho que quando... Quando esse... Essa cantilena do neoliberalismo, o Conselho de Washington, aterrizou aqui para valer, uma das primeiras vítimas foi a campanha. Eu não sei que papel as Forças Armadas se propõem de liderança nesse momento, que pode ser de virada do Brasil tentar resgatar um pouco do seu ímpeto de preservação da soberania. Mas, com certeza, faz falta uma política de autonomia tecnológica na área de software, como, por exemplo, a Índia desenvolveu. Agora, colega, eu confesso para você que eu não cheguei até o decreto. Como é que eu me aproximei do decreto? Eu me aproximei lendo nas listas de segurança que eu participo, inclusive a ComSIC, as críticas de quem ia ser atingido primeiro. Quando eu vi o tamanho do barulho, eu falei, não adianta eu chegar para tentar ler ali com boa vontade, porque isso aqui é um nó que não vai ser desatado facilmente. mexer em uma das áreas mais sensíveis do capitalismo, que, gente, o nome do jogo é controle. Tratar o código de software como segredo comercial é arma estratégica. O decreto não está mexendo com empresas, está mexendo com orientação ideológica do capitalismo. Essa batalha não vai ser resolvida facilmente. Precisa de vontade política, vai vir de onde? Boa tarde. O decreto do 1.135, ele dá grande ênfase nas questões da segurança, da estionagem, da superamia. No entanto, a gente verifica que, como o senhor falou, as nossas urnas eletrônicas, elas são bem frágeis. Eu gostaria de saber, senhor, se existe alguma iniciativa para verificar sobre a auditabilidade do software dessas urnas. Olha, eu não sei como eu devia responder, porque o... É porque o David tinha dito que a gente estava encerrando, e aí parece que a gente está começando. Eu estou devendo um artigo para o Observatório da Imprensa, porque fui citado por um jornalista da Beja, quem diria, e pelo corrigedor da Justiça Eleitoral respondendo. Mas eu tenho tanto medo de responder, porque eu sou tão pequeno, e até agora eu consegui evitar um processo de calônia e difamação, e estou com um processo de pedido de licença, pedido de dispensa de fornecer dados biométricos justificados por falta de base legal no terreno, na zona eleitoral onde eu estou cadastrado para votar. Não me responderam ainda. Entrei no dia 18 de julho. Eu organizei um seminário na OIMB, cujo título foi Ética, privacidade e uso indiscriminado de biometria em tempos de drones. Chamei os conselheiros da OAB Federal, o de informática e o de direito eleitoral, só foi do direito eleitoral. Convidei os professores da OIMB, divulguei nas listas, apareceram quatro professores, colegas meus, e dois alunos, meia dúzia de gatos pingados. Gravei, as fitas estão no meu portal. Lá eu coloco a minha preocupação com a situação que a gente está. E já escrevi mais de 70 artigos sobre o assunto, desde 2003, vim tentando sensibilizar as pessoas sem nenhum sucesso, ou com sucesso muito pequeno até agora, mas felizmente um ex-aluno que eu via as minhas preocupações em sala de aula, dez anos depois voltou como professor, fez um estrago lá no circo de mostrar que estava tudo bem no teste de segurança do ano passado. Por enquanto, as coisas continuam como estão. A minha leitura, eu não consigo resumir ela em uma frase, mas gostaria de remetê-lo para o meu portal, que tem 40 e poucas entrevistas, 70 artigos sobre o assunto, só sobre esse assunto, sistema eleitoral e eletrônico no Brasil. Ok? Em respeito ao DEIC, quem encerrar esse módulo, para poder ter a palestra do... Porque se eu começar a falar, vão me tomar... O caso, então, que diz que o tempo era limitado, vai ter que tomar meu microfone. Você me perdoa eu responder assim? Tudo bem. Mas eu lhe agradeço por levantar o assunto, me permite, me dá a oportunidade de fazer propaganda do meu portal. Tem vídeo, tem áudio, tem artigos. Ok? E eu estou fugindo do assunto, inclusive do observatório da imprensa. Muito obrigado. E me perdoe. Obrigado, professor. Eu que sei como o senhor gosta do assunto, deve ter se segurado muito para mim. Eu queria... Esse rápido a gente passar para a palestra, mas acho que faltou a resposta das perguntas sobre... Qualquer a gente que vai passar na sua pergunta, que é fácil. Muito obrigado. Olha, eu, sinceramente, não sou a pessoa mais adequada para te responder isso, porque o meu grupo lá era grupo de infra. Nós não chegamos a discutir. Eu não cheguei a fazer assunto sobre o modelo de implantação de software. O que se discutiu no mundo, e isso foi até debatido numa plenária lá no Ministério das Comunicações, eu estudei, que estava lá junto nessa plenária, com participação do GSI, do Mandarino, do Rafael Mandarino, era a questão de como se tratar a abertura de código desses softwares para garantir minimamente o que a gente está buscando de segurança. Isso se discutiu bastante e como se aplicaria isso na situação da regulamentação em si. O que se achou é que a ideia, naquele momento, no prazo que estava dado de regulamentação, essa regulamentação só com prazo para ser feita, não se tinha a devida maturidade para se escrever algumas determinações. Por isso, se remeteu para um grupo de trabalho da IPING. E, certamente, esse outro assunto vai ser debatido lá, porque vai ser um grupo aberto a todos. E a ideia, eventualmente, provavelmente essa é uma ideia que a gente vai colocar lá, é que após essa regulamentação estar pronta dentro do GT da IPING, que ela tem prazo para ser feita, 60 dias, já estou regulando para vocês aqui, depois de sair da pontaria, em 60 dias tem que sair um regulamento específico sobre a auditabilidade em software e em hardware para esses padrões que vão ser seguidos dentro da administração pública. lá vai ter a oportunidade e a ideia é que dentro desse processo como um todo se faça, inclusive, uma consulta pública para escutar o cidadão, escutar o mercado, escutar as comunidades sobre o que a gente vai chamar de VZER, sobre isso. Não sei se é mais ou menos isso aí. Talvez eu possa falar um pouco mais. Na verdade, quando a gente vai perguntar sobre a questão da obrigação de contratar as empresas públicas, é... Agora eu estou recordando essa questão da obrigação. Isso foi bem debatido lá e isso teve posições distintas sobre o que fazer, mas a gente entende que no curto, no médio e no longo prazo os serviços são ligados para as empresas. A ideia é essa. É claro que as empresas têm limites. As empresas têm limites que o próprio decreto já deixou resguardada essa situação. Lá no inciso 2 do 5º, o parágrafo 5º do 1º que fala é salvado a capacidade operacional das empresas. Você lembra? Algo mais ou menos assim. Enquanto houver capacidade das empresas. Então, não, o mercado vai estar junto de jeito. Em algum momento, sempre vai estar. mas é um processo. E aí a gente entende que os parceiros preferenciais e mais que preferenciais os parceiros para essa enfrentada do decreto são as empresas públicas. CEP, a pré-telebrais e outras que porventura vêm ser criadas para tratar esse assunto de comunicação de dados. Acho que irá mais ou menos isso. Já estamos atrasados, já preciso passar a palavra para o apresentador do Expresso. O professor Pedro Rezende pediu para lembrar que o site dele tem um e-mail dele se você quiser escrever. Já passo a palavra aqui para o Fred e agradecer o Silvio e o professor Pedro Rezende e acho que esse é o momento para a apresentação do Expresso um bom momento para a gente explorar um pouco a questão do Expresso e dúvidas que a gente teve e conhecer um pouco mais e questionar sobre se o por exemplo vi muita gente falando bobagem e gente falando por exemplo de que não conhece o código do Expresso o código do Expresso se é a condomínia vi várias coisas que a gente é fã da pessoa apresentando informações erradas querendo enfraquecer a iniciativa. Obrigada. Isso aí, por favor. Ok. Essa daqui é a cara da Penspola do Expresso meu nome é Fred e dá boa tarde a todos eu vou falar um pouco sobre o histórico do Expresso eu não vou falar muito sobre a ferramenta em cita ela é uma ferramenta de comunicação em grupo eu não vou falar comunicação de e-mail mensagem instantânea e calendário ou agenda que permite as pessoas trabalharem em conjunto e eu vou passar direto para o histórico dessa ferramenta essa ferramenta aí ela o Expresso na verdade a gente estava trabalhando com uma versão do Expresso que era a versão 2 e ela foi baseada numa ferramenta livre chamada e-group-work e o e-group-work foi feito em 2001 foi começado o desenvolvimento dele em 2001 foi a celepar em 2002 2003 nessa época mais ou menos ela prestou uma ferramenta interna de comunicação e o Mazone estava lá a celepar nessa época o Mazone hoje é o presidente do CERN dia da presidente e ele pediu que o pessoal pensasse numa ferramenta que viesse no estúdio direto porque ele estava conseguindo trazer o código direto para dentro do Celepato e o pessoal fez uma procura dentro das ferramentas livre que estavam à disposição na internet chegaram o e-group-work e fizeram uma implantação e uma adequação do e-group-work para trabalhar dentro do Celepato que é um software meu segundo slide aqui é o slide do Gruber ele é um software hoje em dia que está um pouco diferente da época em que ele foi usado mas esse daqui é um software que foi criado FOC que veio se tornar o Expresso versão 2.0 e o Expresso 2.0 a gente trouxe aqui para celebrar depois o Brasil a gente criou dentro do Brasil um fórum para desenvolvimento do Expresso e esse fórum hoje em dia tem participação de várias empresas brasileiras o Centro Inclusive o Centro Caixa Itaipu e cada um sai desenvolvendo o pedaço do Expresso o que a gente sentiu nesse tempo de desenvolvimento do Expresso versão 2 é que era um software muito complicado de depois integrar ele foi feito em 2001 e que uma época em que o desenvolvimento do software a ideia do desenvolvimento do software era fazer um grande software que se comunicasse todo internamente ou seja um grande blocão de código que é extremamente hermético e ele fazia tudo eles tinham a possibilidade de se colocar plugins mas tudo se tornava parte do grande bloco de software que era o Expresso B2 isso era muito difícil fazer um desenvolvimento separado então quando se trazia esse software para dentro da empresa para fazer um desenvolvimento interno depois ele gerava uma quantidade enorme de código e quando se fosse comparar essa quantidade enorme de código com outra quantidade enorme de código que virava um Expresso outro foco do Expresso era muito difícil você pegar as partes de um e aplicar no outro e se desce então a gente estava trabalhando com um software que era muito difícil de fazer modificações nele e depois integrar essas modificações na frente e por esse motivo o desenvolvimento do Expresso do Expresso B2 ele estava caminhando cada vez mais lentamente e novas funcionalidades que eram implementadas dentro dele faziam a pessoa mexer em todos os arquivos do Expresso B2 então levando em consideração essas dificuldades que a gente estava tendo com o Expresso a gente entrou em contato com a comunidade o CERC fazia parte da comunidade Expresso mas são dois a gente entrou em contato com a comunidade e falou o CERC tem interesse de sair desenvolvendo uma versão 3 do Expresso baseado em um software que a gente conseguisse sair desse círculo de desenvolvimento que nos obriga a ter muita dificuldade depois para entregar e integrar soluções que a gente desenvolveu separadamente e ali ele conversou e o pessoal da comunidade chegou a conclusão que não dava para fazer isso porque partiu toda a comunidade de uma vez para desenvolver o Expresso B3 o que ela fez foi o seguinte então o CERC está interessado em fazer isso ele pode começar a encabeçar esse desenvolvimento e a comunidade está se mandando suporte ao Expresso B2 e a gente depois de algum tempo a gente consegue pegar o Expresso B3 quando ele estiver pelo trocadilho andando lá na frente a gente pega ele andando e a gente a comunidade se integra de volta na versão 3 do Expresso e aí o CERC saiu procurando na internet algumas funcionalidades algum tipo de desenvolvimento que pudesse atender o que a gente esperava como base para o desenvolvimento de um software de grupo que a gente tivesse que nos desse essa possibilidade de desenvolvimento separado e juntar lá na frente muda o que foi para o Tyni 2 e a gente chegou nesse software aqui que é o Tyni o Tyni na verdade ele foi criado por um grupo de pessoas que desenvolvia o E-Grupa e chegaram na conclusão que o E-Grupa ele estava muito difícil de desenvolver de continuar o desenvolvimento por causa dos mesmos motivos que a gente dos mesmos motivos que a gente encontrava como CERC para o desenvolvimento do espécie do E-Grupa eles saíram desenvolvendo uma nova versão do E-Grupa que eles acabaram chegando no caso que não dava para ser um fork tinha que ser na verdade uma nova versão mesmo de software e começaram a desenvolver o Tyni 2.0 a partir do zero algumas coisas que foram mudadas de um desenvolvimento de um para o outro o Tyni versão 2.0 ele usa o freio outro para o desenvolvimento ele é um freemork exente ele é feito em PHP com um freemork exente e esse freemork ele permite que a gente consiga aproveitar alguns módulos de desenvolvimento do freemork e nos dá uma separação boa das camadas de apresentação negócios dentro do software outra coisa que também nos ajudou bastante essa mudança do Expresso é que ele é desenvolvido através de uma ferramenta chamada Git que ele nessa ferramenta ela cria forks internos dentro do projeto e então como é que ela funciona o Git ele tem um tronco principal que é o projeto principal e aí quando você vai desenvolver uma nova funcionalidade principal você tira um galho desse tronco principal e desenvolve a sua funcionalidade cada funcionalidade envia um galho desse projeto principal no final você define quais são os galhos que tem que ser incorporados ao projeto principal e eles viram um novo projeto principal o que isso significa em melhoria em relação ao Expresso V2 de fato é que fica muito mais fácil você integrar novas funcionalidades fora isso as novas funcionalidades elas uma modificação por exemplo eu vou fazer uma melhoria para fazer uma funcionalidade no Expresso específica essa funcionalidade quando vira um ramo todos os arquivos que foram modificados estão dentro desse ramo quando você pega um código todo que foi todo mexido em que várias coisas foram mexidas ao longo do código por exemplo o CVS ou o Subversion não tem uma anotação clara de que tem uma funcionalidade que a gente melhorou aqui muito específica quais são os arquivos que foram mexidos e quais foram as modificações que deram essa funcionalidade que criaram essa funcionalidade dentro do código então fica muito difícil você comparar um código com outro esse negócio aqui foi mexido mas por que? quando você trabalha dentro do Git cada coisa que foi mexida dentro do código está blocada dentro de um bloco principal e você pode pegar esse bloquinho e aplicar no código principal dessa forma a gente trabalha também muito junto da comunidade que está desenvolvendo o Dynes porque eles podem pegar coisas que a gente desenvolveu para o Expresso e aplicar no código do Dynes e a gente pode pegar coisas que foram desenvolvidas para o Dynes e aplicar dentro do Expresso e por último o Dynes 2.0 diferente do Expresso ele funciona a arquitetura dele é completamente diferente o Tiny como eu falei ele parece um grande o Expresso versão 2 ele parece um grande bloco de código que se comunica tudo dentro do próprio bloco e o Tiny 2 ele funciona mais como um monte de aplicações separadas que trocam informações entre si então cada informação dentro do Expresso precisa trocar informação com outra informação por exemplo quando você está digitando um e-mail e aí você precisa consultar um catálogo de endereços esse catálogo de endereços não faz parte do código do e-mail ele procura numa aplicação específica que é uma aplicação de catálogo de endereços que sabe fazer as procuras dentro dos catálogos de endereços e aí ela responde via chamada por dentro do código por dentro dos servidores uma chamada de 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 e o Expresso se comporta com várias aplicações que trocam informações entre si. Isso nos dá uma possibilidade de se escalar essas aplicações independentes uma da outra. Então, se você tiver uma grande demanda por e-mail, você pode aumentar o número de servidores que vão atender especificamente e-mail. Se você tiver uma grande demanda maior na parte do calendário ou da agenda, você aumenta o número de servidores que estão tratando da agenda. E aí, o Expresso começou a desenvolver esse negócio aqui, o Tiny, no começo, no final de 2002, talvez em pouco antes, na meada de 2002, na metade de 2002, é que saiu desenvolvendo esse Tiny, colocando, fazendo modificações que aproximassem o Tiny da experiência que a gente viu, do Tiny 2.0, da experiência, ou seja, das grandes funcionalidades que a gente tinha com o Expresso na época. E esse desenvolvimento aí passou por um grande período de desenvolvimento e depois por um grande período de performance, e a gente fez a implantação do CERPRO no final de 2002... desculpa, acho que... 2012. Estou falando tudo errado, né? Vamos começar de novo. A gente começou a desenvolver isso em meados de 2010, 2011, e aí a gente acabou de fazer a implantação do CERPRO no final de 2012, começo de 2013. Essa implantação do ano passado, né? Essa implantação, começo de 2013, a gente funcionou com os dois ambientes ao mesmo tempo, até a metade de 2013, indo em... quando chegou em julho de 2013, a gente fez a implantação de chaves, ou seja, na verdade, todo mundo do CERPRO, mesmo que estava usando o Expresso versão 2, começou a passar a usar exclusivamente o Expresso, com pouquíssimas exceções. Logo depois que a gente fez isso, bom, nesse momento em que a gente estava fazendo essa mudança, foi o momento em que teve um grande pacto dentro da nossa infraestrutura, porque todo mundo do CERPRO não tem 12 mil usuários ao mesmo tempo, mas tem muitos usuários ao mesmo tempo, tem 12 mil caixas, né? Dessas caixas ao mesmo tempo, eu não sei nem estimar direito quantas pessoas acessam ao mesmo tempo, dentro do CERPRO, CERPRO separado pelo Brasil inteiro, elas todas passaram a usar o Expresso versão 3, e aí a gente começou a sentir alguns problemas de performance. A gente saiu trabalhando a performance, teve que estar trabalhando a performance ainda do Expresso versão 3, desde... de meados de... no meio do ano passado. E... ela melhorou muito nesse período a performance, a gente estava trabalhando muitas funcionalidades até o momento em que a gente virou a chave, e nesse momento em dia a gente começou a trabalhar muito a performance, então a performance melhorou muito em relação ao que ele era na época em que a gente virou a chave. E ao mesmo tempo a gente tem colocado novos... novas caixas, aberto novas caixas para parceiros, para novos clientes do CERPRO. Em outras palavras, o CERPRO tem o controle sobre o Expresso, de fato. A gente desenvolve muita coisa no Expresso, desenvolve parte de infraestrutura, desenvolve parte de código, a gente faz muitas modificações no Expresso, e o nosso trabalho desde o Expresso é através de um desenvolvimento ágil, que a gente tem períodos curtos de desenvolvimento, e aí cria um bloco de, sei lá, vinte modificações, ou vinte melhorias que foram feitas, nem todas muito grandes, e aí esse bloco aí é passado no período de teste e a aplicação no Expresso. Então, de tempo em tempo a gente faz a atualização do Expresso, tem um número de versão, logo na página inicial, para conferir o e-grupro? Desculpa, o Expresso. Ele tem um número de versão assim embaixo, invisível, né? Por exemplo, ele está cruzando a versão de começo de fevereiro, azul no fundo azul, né? Aqui o Lado do Cilar, ele tem uma página que a gente criou, na verdade, como eu falei, a gente teve que separar um pouco da comunidade, a gente teve que se separar para desenvolver o Expresso 3 da comunidade, mas a gente ainda faz parte da comunidade do Expresso V2. Esse daqui, por enquanto, é um deles provisórios do Expresso V3, a ideia é que esse site faça parte do ExpressoLivre.org daqui a algum tempo. E ele tem informações sobre o Expresso. E dentro desse site, a gente também tem hospedado lá, na última aba, o nosso software de financiamento dos bugs e correções e tudo mais. Desce um pouco essa tela aqui. Isso aqui são todos os tickets que a gente está tratando nesse momento, né? Alguns já foram tratados, alguns estão em fase de teste. Tem um ticket repetido aqui, porque esses blocos aqui são repetidos de vez em quando. Tem alguns que são blocos que estão sem treinamento, outros que são de teste. Outros já foram aplicados. Então, isso daqui, todas as sugestões de melhoria, elas vão parar nesse site. A gente tem controle sobre esse negócio. Então, a gente sabe com o que a gente está trabalhando nesse momento. A gente sabe o que vai ser lançado. A gente sabe o que a gente lançou na última versão. Então, a gente tem, a gente mantém esse controle. E a gente, hoje, a gente está realmente precisando de ajuda de pessoas de fora do CERP, para ajudar a gente a desenvolver. Participar tanto do Lardo do Ocelar ali, que é o site do Comunidade Expresso, na verdade, é a raiz desse mesmo site, tá? Quanto da parte de desenvolvimento, é uma questão de entrar em contato com o pessoal do CERP, e pedir a inscrição dentro de uma dessas duas, dentro dos sites. Então, assim, é muito fácil, realmente. Não é um negócio que a gente está escondendo, e o desenvolvimento mesmo é feito via kit. Então, ele está aberto no mundo. Então, eu vou passar para o Silvio. O Silvio, ele é o coordenador da área de... Uma das áreas de segurança lá do CERP, que é baseada na CETEC, que é a coordenação estratégica de tecnologia. E ele trabalha a partir de segurança dentro do Expresso e de outros projetos do CERP. Boa tarde. Meu nome é Silvio. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o projeto de segurança do Expresso. Eu acho que pelo nosso tempo aí, que já está mais avançado, não vai dar muito tempo da gente explorar, assim, todos os slides da apresentação. Então, a gente teve como fator principal de motivação desse projeto de segurança a questão do Decreto 8.135. Foi falado aqui de forma bem abrangente, né? Temos aqui algumas premissas do projeto, né? A gente procurou trabalhar a segurança de forma holística, o grande foco em parcerias, provê garantia de sigilo e privacidade, toda a nossa arquitetura de software baseada em software livre, justamente para garantir a auditabilidade e rastreabilidade do código-fonte. A gente poder ter a rastreabilidade de todas as mudanças que são feitas, todo o código que é inserido no nosso repositório de código. Essa palestra de segurança, ela vai poder ser assistida depois, posteriormente, em outra ocasião, né? Pode estar acompanhando a data no portal do software livre. E aqui eu vou avançar um pouquinho os slides, né? para falar exatamente a questão principal do Expresso, que é a criptografia, né? Como foi estruturado. Então, aqui eu vou avançar alguns slides, né? Infelizmente, hoje a gente não vai poder estar falando dos detalhes. Então, como é que a gente estruturou o nosso mecanismo de criptografia? A gente, através da nossa interface web, a gente tem um... A gente tem um iPad, Java. E a gente, através do certificado A3, nós podemos fazer uma criptografia simétrica, através de um algoritmo simétrico, que é o AES, utilizando uma chave de 256 bits, e trabalhando no modo CBC. Por que nós resolvemos trabalhar dessa forma? Para a gente poder manter a compatibilidade com diversos clients de e-mail existentes. E essa camada de criptografia simétrica, ela seria uma camada de criptografia de e-mail, né? Nós estamos encapsulando esse e-mail criptografado dentro do SMI, né? Seguindo o padrão SMI. E também nós temos outra camada de criptografia, que seria a camada de criptografia de transporte, que é provida através do SSL, né? Então, temos essas duas camadas, né? Com a possibilidade futura, inclusive, de estar fazendo criptografia através de um algoritmo de estado, né? Essa funcionalidade, ela vai estar sendo liberada, provavelmente, no próximo mês, né? Ela está em fase final de testes e, assim, uma vez liberada dessa fase de testes, nós vamos colocar em produção essa funcionalidade. Em relação ao Expresso, nós realizamos uma bateria de testes, testes fazendo a auditoria de código-fonte, auditoria da nossa infraestrutura, né? E também da camada de aplicação. Outro evento importante que nós tivemos no Expresso, inclusive em parceria com o Exército, foi um workshop de segurança, junto com o pessoal do Bom Claro. Tivemos a participação muito grande de membros da Academia, os principais nomes de criptografia e segurança da informação. Também a participação de empresas nacionais de segurança da informação. E, inclusive, já divulgamos alguns resultados desse workshop. Nós fizemos um planejamento de ações direcionadas para a criptografia, a parte de segurança de aplicação, segurança e desenvolvimento, a parte de homologação e produção e também a parte de arquitetura e de segurança. Então, nós endereçamos uma série de ações nesses temas. Eles vão estar sendo conduzidos, vão estar sendo tratados em curto prazo, médio e longo prazo, né? Então, nós colocamos essas medas para cada uma dessas ações. Bom, acho que eu fui bem rápido, né? Depois, numa próxima oportunidade, a gente pode estar discutindo melhor essas questões de segurança e me coloco à disposição depois para a gente poder tirar alguma dúvida em relação às questões de segurança do Expresso. Abre o microfone aqui para abrir para dúvidas. Aqui tem perguntas. Como é que está o modelo de desenvolvimento relacionado com a comunidade hoje? A comunidade já está entrando no desenvolvimento da versão 3? Ou isso está ainda dentro do cerco? Se ele estiver só dentro do cerco, é que a comunidade pode interagir? Bom, respondendo a pergunta. O desenvolvimento não está dentro do cerco. Ele está desenvolvendo, na verdade, na comunidade direta. O cerco montou essas páginas aqui e as páginas todas na internet. Então, assim, a rigor, a gente não está colocando barreiras para a participação, de fato, de desenvolvedores externos dentro do cerco, dentro do Expresso. Então, hoje em dia, é realmente uma questão de a comunidade assumir o papel de desenvolvedor baixar o código do Expresso e ver o que ela consegue modificar aqui e ali, olhar os tickets. É uma questão, realmente, de engajamento pessoal, né? Cada pessoa da comunidade. Por outro lado, assim, a parte de infraestrutura e a parte de arquitetura do software, a gente criou alguns tutoriais dentro do cerco, né? Que a gente publicou lá no site da comunidade, no da Expresso.cerco.br. Esse site que eu falei, é temporário aí, né? A ideia é transferir ele para o Expresso Livre mais à frente. E esses tutoriais foram feitos dentro do cerco, de acordo com a realidade do cerco, né? Então, assim, não vai ter muito... Eu acho que tem... Não vai ter uma explicação muito assim, como é que se monta toda a infraestrutura do cerco dentro de um servidor. Ele vai dizer como montar a infraestrutura do cerco, mas, assim, pensando até em servidores separados. Como é a realidade do cerco, né? A alta disponibilidade, máquinas virtuais, esse tipo de coisa. É a realidade do cerco em relação à... É a ótica do cerco em relação aos tutoriais mesmo. Então, assim, é um tanto complicado de instalar. Porque é preciso de um grande conhecimento em várias áreas separadas. Entre elas, a parte de... De... De back-end de correio, né? Você vai trabalhar com a pessoa de silos, a parte de back-end de banco de dados. Então, assim, não é... Não é fácil, tá? Mas não é impossível também. É uma... Uma coisa que esse... Uma pessoa... Um... Especialista de software líquido que nos juntem pra fazer isso, eles conseguem fazer. Fora isso, o CEPRO tem dado e tem se colocado à disposição de dar seminários a respeito de uma instalação do CEPRO. A gente chegou a organizar um... Eu não sei se saiu já o... Tentando lembrar aqui, a gente teve um seminário... É esse mês, no final desse mês. É esse mês, no final desse mês. Na verdade, a gente tinha planejado ali pra dar em janeiro. Só que aí entrou em período de férias, depois de fevereiro. Fevereiro foi mês curto e meio... Desenvolvimento no mês passado, esse mês. Desenvolvimento no mês passado e dia pra esse mês, né? É, então, assim... Teve um seminário de desenvolvimento, que a gente fez a apresentação da parte de desenvolvimento. No final desse mês, a gente vai fazer uma... Um... Pra... E esse aí é tudo aberto. Então, não é feito pra dentro do governo. É feito pra... Quem quiser se inscrever. Na verdade, inclusive empresas, tá? O que que a gente vê como... No século... Algumas empresas já tomaram... É... Conhecimento do Expresso e viram que... Na verdade, ele é 90% correio. Que é um conhecimento até que... Assim, não tem a ver com o Expresso específico. E tem um pedaço do Expresso que é o Expresso mesmo. Que é o... A camada de apresentação, a camada de gerenciamento de... De coisas do Expresso. Então, tem algumas empresas que estão interessadas já em... Em aprender essa parte que tá faltando pra... Pra prover serviços dentro do Expresso. Pra aulas públicas. Será que ele não tem um monopólio sobre... Sobre isso, tá? Então... Inclusive, pelo que eu me lembro, o decreto... Ele não obriga as empresas... Acho que eu... Ele não obriga as empresas a contratarem as empresas públicas. Ele diz que... Para contratar serviço... O serviço de coisa tem que ser feito aqui, né? Tem que ser armazenado aqui no Brasil, se não me engano. Tem que ser armazenado aqui dentro do Brasil. Tem que estar em poder das empresas públicas. E... 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 Que o... As empresas... Tipo, como o CERC, ou o DATPREV, etc. Elas têm dispensa de licitação. Mas assim... Nenhuma dessas... É... O decreto é que não pode ser mais forte do que a lei que meia-meia que se todas nascem. Acho que tinha o termo... O que? O quê? O que? Exatamente isso. E o serviço de comunicação... Serviço de comunicação... Tem que ser operado... Tem que ser operado a meio de uma infraestrutura pública, exatamente. Se eu quiser, se eu quiser internalizar todo o órgão do Expresso, eu tenho que fazer com o recurso próprio, então eu não posso contratar uma empresa de mercado para fazer a operação da sua família. Pode contratar a empresa de mercado para fazer, desde que a índice seja da empresa pública. Não, é essa a dúvida que o Expresso foi que colocou, porque ele sempre era um próprio. Na verdade, o decreto fica uma confusão com a regulamentação, não gostei muito dela, mas a última versão que tive acesso, espero que, como eu já pensei que nem podia falar, mas já foi apresentado, então acho que não dá para falar, o decreto já abrevia isso, que as comunicações são feitas por empresas públicas. Mas, no fundo, a ideia que está por trás é sim passar a comunicação, o grosso da comunicação, para dentro do controle do Estado. O que não quer dizer que o CERP vai fazer tudo, porque isso já vem desde o começo informado, que o CERP vai ter capacidade ansiosa de fazer tudo bom. Então, muitas das coisas que, por exemplo, poderiam ser feitas por CERP, vai perguntar para o CERP, e o CERP vai dizer não. E aí, isso vai estar bem claro na regulamentação, esse processo. Então, o processo está prevendo esse tipo, por exemplo, pede um serviço, tem 90 dias para o CERP responder, não respondeu, respondeu negativo, contato com o CERP. Então, está flexibilizado, é obrigatório sim, mas está flexibilizado, enfim, negativo. E tanto que, por exemplo, a nossa ideia, para o mesmo CERP, deu o forte de que a gente não vai dar conta disso, que esse treinamento que a gente está fazendo agora, na semana que vem, na outra, na outra ainda, ele tem, tipo, 20, 30% de governo, vai ser tudo preso, privado, aqui, pedindo para abrir os prédios. Isso me deixa um pouco preocupado, porque essa subjetividade é perigosa. E aí, inclusive, margem para a corrupção, não é? Porque, se cabe a você, alguém do CERP, um gerente de negócio, vai dizer, olha, eu vou fazer ou não isso para você. Então, isso encarém seu dinheiro de fora, ele vai dizer, mas eu faço, porque o mercado está me pagando, por exemplo, eu não posso fazer. Então, acho que essa subjetividade é muito perigosa. Você abre a possibilidade para qualquer um do mercado fazer, por causa do sofrer livre, especificamente, estou falando de observação, mas de implantação do sofrer livre, de qualquer forma que não pode ter, ou você deixa uma subjetividade que é arriscada, você está na mão, você atrasa o seu processo pelo menos 90 dias, que é o clássico do CERP de resposta, se pode não fazer o serviço, e você ainda está, tem riscos aí disso, nem a utilidade. Aqui em Brasília, acho que isso vai ser menos comum, porque a estrutura do CERP de janeiro, Porto Alegre, agora, em outros estados, isso está complicado. Não precisa da gente conversar, é só uma preocupação. Tem outras preocupações piores. Tem, mas essa é. E a preocupação também é relacionada ao expresso. Se o expresso é o solo que ele ia, teoricamente, todo mundo poderia plantar, seguindo as regras de segurança. Não, e sendo assim, todo mundo pode plantar. Pode plantar. A discussão é se for contratado fora, a empresa pode operar. Quer dizer, qualquer um pode operar, pode fazer. Não, não estou falando em operar. Operar está claro, tem que ser operado dentro de uma estrutura de governo. Isso. Agora, se eu posso contratar uma empresa mercilizada, ter equipe lá, manter o expresso funcionário, dentro dela, do meu datação... Mas vai ter esses limites que vai acabar sendo definido só no E-Pink. Só nesse grupo de trabalho do E-Pink, quem vai definir esses limites, exatamente? O que é auditado, o que tem esse efeito dentro? A regradação está criada no... A gente discutiu muito, né? E participou aqui. E não dá para fazer um X passo para isso. Tempo nem... Eu vou encerrar, então, aqui, a nossa apresentação. Obrigado pela participação de todos. Vou passar para o David para fazer o encerramento mesmo do governo. Antes de... Deixa eu ver essa apresentação de segurança. Silvio, a gente já sentou contigo para fazer uma palestra técnica do CISL. Sobre isso, é uma das palestras que a gente faz transmitidas via internet. Então, vamos fazer uma palestra com a palestra inteira, com todo o tempo do mundo para falar. Então, acho que vai ser interessante, vai ter esse material que fica disponível depois, mas acho que vai ser importante. Então, eu queria agradecer ao Fred e ao Silvio aí. E agradecer de novo para a apresentação do mundo. Nós vamos chamar, então, pelo menos alguns trabalhos em grupo dentro da lista do CISL. Já tem a provocação aí da gente fazer uma estruturação dos documentos, tanto de licenciamento, quanto dos documentos externos, que apontem problemas de segurança. Acho que foi um pouco da provocação que eu vou colocar aqui, já é uma coisa. E a gente vai tentar estipular alguns grupos de trabalhos aí, pela nossa parte. Obrigado, por isso tudo. Obrigado. 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 Obrigado.